A presidência solicita que as deputadas e o deputado façam o seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença e posicione a digital leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos temos o parágrafo primeiro do artigo 132, regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realização de audiência pública. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Requerimento da deputada Lohana, que seja realizada audiência pública para debater a atuação do Instituto Patrimônio de História e Artística Nacional e FAM, destacando-se seu histórico, suas atuais atribuições e linhas de trabalho e as prioridades de trabalho em Minas Gerais na atualidade. Em votação, requerimento, as deputadas e o deputado que aprova permaneçam como se encontra, está aprovado. Requerimento da deputada Lohana, que seja realizada audiência pública para ouvir representantes da Seculti sobre os atrasos no cronograma da liberação de recursos na Lei Paulo Gustavo em Minas Gerais, com consequente comprometimento da regularidade dessa política pública no Estado. Bem como sobre prazos e condições que passam a ser pactuadas pelo governo para dar uma resposta aos fazedores de cultura e à sociedade. Requerimento que está contemplado nessa reunião de hoje, mas em votação ao requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra e está aprovado. Requerimento de autoria do deputado Mauro Tramonte, presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia. O deputado que esse subscreve requer, nos termos do artigo 103, 3º, a linha C do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com o Bloco Belô, pelos seus 10 anos de participação no Carnaval de Belo Horizonte. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação, ilustríssimo o senhor presidente Robson Abreu, na Praça Raul Soares, 8, apartamento 212, no centro de Belo Horizonte. Em votação, o requerimento, as deputadas e o deputado que o aprovam, permaneçam como se encontra e está aprovado o requerimento. Passa a palavra à deputada Lohana para colocar em votação o requerimento de minha autoria. Bom dia a todos, bom dia, presidente, deputado professor Clayton, deputada Macaé, bom dia aos nossos convidados da audiência de Logo Mais, a todo o público que nos acompanha. Vamos à leitura. Requerimento de comissão nº 7.810, de 2024, de autoria do presidente da comissão, deputado professor Clayton, requer que nos termos do regimento interno seja feito voto de congratulações a Lucas Coelho Menezes e demais responsáveis pela realização do FETUBA Festival ou Festival de Teatro de UBA. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação a Lucas Coelho no endereço citado abaixo. Requerimento de comissão nº 7.811, também de autoria do deputado professor Clayton, que requer que seja feito voto de congratulações a Aurélio Teixeira Ervilha Neto pelos relevantes serviços prestados para a valorização da cultura do Estado de Minas Gerais e requer que seja dada a ciência dessa manifestação a Aurélio Teixeira Ervilha Neto no endereço abaixo. Estão em votação os requerimentos. As deputadas e o deputado que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos, eu devolvo a presidência ao deputado professor Clayton. Passo a palavra à deputada Macaê Varisso para a apresentação de um requerimento de forma oral. Bom dia. Quero cumprimentar o nosso presidente, o professor Clayton, a deputada Lohana, saudar aqui a todos os presentes que estão aqui para acompanhar a nossa audiência próxima. e eu quero fazer um requerimento, presidente, considerando até algumas questões que nós vamos debater aqui hoje, nessa audiência. O meu requerimento é relativo à política nacional, ao Dir Blanc 2. Então, quero fazer um requerimento para fazermos uma audiência para tratar dessa questão, para ver se conseguimos preventivamente cuidar para que não enfrentemos na implementação da Lei Aldir Blanc os mesmos problemas que nós vamos tratar sobre eles aqui. Então, peço que a gente, enfim, caminhe. Obrigado, deputada. Em votação, requerimento da deputada Macaê Varisto. As deputadas e o deputado que aprova permaneçam. Como se encontra, está aprovado. Parabenizando também a deputada por essa assertiva proposição. Passa-se a primeira fase, a terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a implementação da Lei Paulo Gustavo, a Lei Complementar Federal nº 195 de 2022, em especial no que se refere ao cumprimento do cronograma de execução previsto e às etapas de liberação dos recursos, prazos para empenho, liquidação e pagamento dos proponentes aprovados em cada um dos editais, bem como aos procedimentos adotados para o sorteio de projetos classificados em suplência. Estão presentes os seguintes convidados. Há quem, por conta de alguns lugares aqui que estão vagos, eu gostaria de convidar para estarem conosco aqui nessa mesa. Natália Larsen, subsecretária de Estado de Cultura, representando o Leônidas José de Oliveira, primeiro secretário da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Também convido para tomar assento conosco na mesa Janaína Amaral Pereira da Silva, superintendente de Fomento Cultural, Economia Criativa e Gastronomia da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Também quero convidar para fazer presente na mesa Ana Tereza Mello Brandão, coordenadora do Escritório Estadual de Minas Gerais, da Secretaria dos Comitês de Minas Gerais. Convido também a Cláudia Oara de Castro, integrante do Fórum Permanente de Cultura de Minas Gerais e coordenadora do Fórum de Museus de Belo Horizonte. Presente também como convidado dessa audiência, é um prazer aqui de recebê-lo mais uma vez, Guilherme Fiuza Zenha, presidente do Sindicato da Indústria Audiovisual de Minas Gerais, Sindave. Também saúdo aqui Mariana Ramos Botelho Dutra, membro do Conselho Estadual de Política Cultural de Minas Gerais, nossa convidada aqui dessa audiência. Luiz Gustavo Santos Dutra, de forma remota, secretário municipal de Cultura de Posto de Caldas, presidente da Rede de Gestores Municipais de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Saudar aqui o Gustavo, está em Poços. Deve estar um friozinho em Poços, Gustavo. Pode mandar para a gente aqui, porque Belo Horizonte esses dias está muito fácil. Bom dia a todos e a todas, aqueles que estão presentes aqui nas galerias, aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia. convido quem está no interior, quem está assistindo pelos canais de comunicação, se quiserem enviar perguntas, manifestarem-se pelos canais de comunicação, nós estaremos aqui lendo as mensagens, também dirigindo as perguntas, sobretudo aos representantes do governo. Indago a deputada Lohana, a deputada Macaé, se querem fazer uso da palavra no início dessa audiência. Com a palavra, então, a deputada Lohana. Obrigada, presidente. Repito o meu bom dia, já que chegaram convidados que não estavam presentes com a gente mais cedo. Falar da alegria de estar aqui para a gente poder se encontrar e falar desse assunto que é um assunto de Estado, não é um assunto de governo, que é a política cultural. Mas eu queria fazer uma pequena introdução aqui, presidente, que eu nem ia fazer, e decidi fazer depois da, diga-se de passagem louvável, iniciativa da deputada Macaé, de fazer o requerimento ao vivo para que a gente tenha uma discussão sobre a lei Aldir Blanc, a dois, como que o governo do Estado pretende operacionalizar a legislação. O que eu estou dizendo nisso? Porque a gente fez uma discussão no dia 3 de abril do ano passado para discutir a Paulo Gustavo. E aí, gente, eu, assim, se tem uma coisa que eu valorizo muito é o tempo. Tudo volta. Se a gente perder dinheiro, a gente trabalhar, a gente consegue arrumar o dinheiro de novo. Se a gente... Qualquer coisa que a gente quiser, que a gente errou, volta. Tempo não volta. Então, a gente aprovou aqui o requerimento da deputada Macaé, é um requerimento louvável, mas, mais uma vez, a gente vai tentar antecipar problemas para ajudar a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo para evitar que os problemas sejam feitos. Não funcionou no ano passado, Natália. A gente espera que funcione esse ano. E aí, a gente tem uma situação terrível, que é uma situação que eu detesto estar nesse contexto. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, a subcomissão do audiovisual, toda a galera que participou dos 10 editais, também detesta, que é a situação de ter que falar, eu te avisei. É terrível, é muito desconfortável. Ninguém gosta disso. Especialmente quando eu te avisei, não vem de um agente externo, não impactado pelos erros. Quando eu te avisei vem de um agente interno, diretamente afetado pelos erros, ele é mais amargo. E aí, eu entendo que essa audiência, ela é fundamental para que vocês não precisem ouvir eu te avisei de novo, porque ouvir também é amargo, mas para que eles não precisem dizer, porque para eles é mais amargo, eles são impactados diretamente. E aí, a gente tem uma situação muito clara quanto a como vai ser visto e como vocês vão se comportar, não só na audiência de hoje, mas a partir dos próximos passos. Porque ainda tem coisa para corrigir. Todo o sofrimento que os nossos produtores, os nossos trabalhadores da cultura estão passando desde o ano passado, acho que a gente tem uma data ali de sofrimento muito grande, que é 4 e 5 de janeiro, com a primeira divulgação de resultado, aquele monte de coisa errada. Mas todo esse sofrimento, ele já foi. Mas ainda tem como evitar alguma parte do sofrimento a partir dos recursos. Então, a gente tem critérios muito claros sendo pedidos para o recurso, avaliações muito claras sendo pedidas para o recurso, como que esse recurso vai ser avaliado e tudo mais. Tudo isso vem a partir dessa audiência de hoje. Só que o que a gente precisa ver é que se não houver uma mudança clara de comportamento e de atuação da Secretaria de Estado de Cultura, a gente tem uma coisa para diagnosticar, Cleiton. Porque o erro, ele acontece na política pública. Achar que o governo e a gestão estão à parte dos erros é achar que os nossos mandatos estão à parte dos erros e que eles não acontecem. E vão acontecer. Mas se o erro se repete repetidamente, o que a gente tem é o erro e o abandono como política pública. E isso é sofrível. E isso é inadmissível. E quando a gente está falando de algo que não é política de governo, mas é política de Estado, como é a cultura, quando a gente está falando do maior investimento da história em cultura em Minas Gerais, a gente está falando de quase 400 milhões, 180 milhões gerenciados diretamente pelo Estado, é sério demais ter o erro como política. Então, que a gente faça essa audiência hoje comprometidos com, primeiro, identificar exatamente quais foram os pontos em que houve erro, identificar quais pontos dá tempo de corrigir, e eu entendo que está muito dentro dos recursos. E a gente vai fazer essa audiência que a deputada Macaé pediu. Mas, assim, viveremos tudo de novo? Porque dia 3 de abril nós falamos de um monte de coisa que não podia acontecer e esse monte de coisa aconteceu. Então, é preciso que a gente tenha muita seriedade na forma que a gente vai tratar toda essa situação, porque ter o erro como política, ter a persistência no erro como política pública de cultura é algo inadmissível para qualquer Estado. Mas eu acho que, para Minas Gerais, é pior. Então, fica aí para a gente, logo de início, essa perspectiva de que é preciso que sejam dados encaminhamentos muito claros pelo governo a partir da audiência de hoje em respeito, primeiro, ao vultuoso recurso colocado e, em segundo lugar, a todos os trabalhadores da cultura que têm seu tempo investido aqui nessa manhã. Obrigada. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada. Eu só quero aqui também manifestar, primeiramente, o ofício que chega para nós do Ministério Público, que foi convidado para estar aqui nessa audiência. O Ministério Público se manifesta da seguinte forma. Apesar dos senhores, bom dia. Acusamos o recebimento do convite anexo e informamos que o doutor Marcelo Azevedo Mafra não poderá comparecer devido a compromissos assumidos anteriormente. Quero lamentar aqui a ausência do MP, sobretudo, especificamente, a Coordenadoria Estadual das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Histórico, Cultural e Turístico, quando a gente convida o Ministério Público, porque ele tem um papel fundamental na fiscalização da aplicação desse recurso. Mas gostaria de solicitar, mesmo ausente, nós podemos aqui pedir, através de um requerimento, chamando a deputada Macaé e a deputada Lohana para assinarem conosco, de enviar ao Ministério Público as notas taquigráficas dessa audiência pública, para que o MP tenha conhecimento daquilo que está sendo discutido e debatido aqui. Também recebemos o ofício do subsecretário do Tesouro Estadual, que foi convidado. Convidamos a secretaria de Estado da Fazenda, e aqui o Fábio Rodrigo Amaral de Assunção. Ele justifica que o debate da implementação da Lei Paulo Gustavo está contemplado aqui pelos representantes da Secult, que detém o controle desses recursos e a distribuição dos mesmos. Agradecemos aqui tanto ao MP quanto ao subsecretário do Tesouro Estadual por essa manifestação. Mas eu, deputada Lohana, antes de passar para a deputada Macaé, vou ser muito breve aqui nas considerações iniciais, mas Vossa Excelência faz uma fala extremamente assertiva no que diz respeito ao Eu Avisei. Mas eu queria voltar antes no Eu Avisei, que eu queria voltar ao ano de 2019. Quando, no ano de 2019, nós avisamos aqui nessa casa, e foi alvo de intensos debates, acho que as senhoras e os senhores devem ter participado do mesmo, quando, na reforma administrativa, nós alertamos do quão danoso e perigoso era você juntar Secretaria de Cultura com Secretaria de Turismo. O que está acontecendo, deputada Macaé? O que nós estamos vendo, deputada Lohana, e convidados e convidadas, é uma situação muito complicada para os servidores dessa pasta, que é uma pasta que hoje possui um número muito pequeno de servidores. Isso complica demais o trabalho da secretaria. Nós entendemos isso. Nós temos esse entendimento de que fazer gestão de cultura em 853 municípios, pegar... 839 foram inscritos na Paulo Gustavo. Pegar esse recurso, que é um montante histórico, e virar mais por aí, e fazer a distribuição do mesmo, tendo que lidar com os procuradores municipais, com as fundações culturais, com municípios que não possuem secretaria, na fusão de duas pastas tão importantes, Guilherme, nós avisamos atrás. E nós temos cobrado aqui, insistentemente, da Secretaria de Estado de Planejamento, concurso público. Concurso público para a pasta da cultura e do turismo. Já que fizeram aí essa junção e essa fusão, que nós avisamos que seria muito complicado. Estamos falando, deputada Macaé, de duas áreas de grande relevância para a economia mineira. E aí, quando esse recurso fica parado, como ele está, nós estamos perdendo dinheiro em Minas. Até porque os compromissos que foram feitos por aqueles que esperam que esse recurso caia na conta, apesar da inflação estar um tanto quanto controlada, mas a gente sabe que quando você vai pagar, o valor já não é mais o mesmo. Eu espero, e aí eu já deixo aqui uma provocação, eu espero que a gente saia aqui dessa audiência, não com um cronograma de pagamento, mas que a gente saia dessa audiência com a seguinte notícia, tal dia o dinheiro vai estar na conta do fazedor de cultura. É isso que a gente quer ouvir aqui. Mas, no mais, eu quero deixar esse apelo à Secretaria de Estado de Planejamento, que de planejamento não tem nada. Porque se tivesse planejamento, nós estaríamos aqui hoje discutindo concurso público para essa pasta tão importante que está sucateada por esse governo que sucateia tudo. inclusive sucateia e boicota ele próprio. Porque esse recurso parado em conta, se estivesse em circulação, estaria ajudando centenas, milhares de fazedores de cultura, colocando o audiovisual de Minas onde ele deve estar, e, ao mesmo tempo, fazendo com que esse dinheiro circulasse pelo interior do nosso Estado, que é onde precisa chegar o recurso. Então, deixo aqui essa falha inicial, agradecendo à deputada Lohana por essa provocação, boa provocação, mas lembrando que eu avisei, vem lá de 2019, o senhor governador, que promoveu esse crime nessa reforma administrativa ao juntar duas pastas tão pontuais e tão importantes para a sobrevivência econômica de um Estado que precisa se refazer da sua situação fiscal. Deputada Macaé, com a palavra. Obrigada, professor Cleiton. Acho que eu vou seguir também com algumas indagações aqui, que eu acho que é importante que nós tenhamos esclarecimento, e também porque eu acho que isso aqui tudo é uma forma de nós aprimorarmos metodologicamente para ver se nós erramos menos no futuro. Então, a primeira questão é em relação ao próprio site que foi escolhido. Eu estou trazendo aqui algumas questões que as pessoas enfrentaram nesse processo, com a escolha de um site que efetivamente não funcionou. Eram inconsistências sistemáticas, o que prejudicou imensamente aquelas pessoas na apresentação dos seus projetos. Vamos falar dos editais, inúmeras erratas dos editais. Então, isso também é uma coisa que é muito difícil se você considerar o nosso Estado plural, diverso, com as pessoas que têm dificuldade de acessar, de ter conexão, e aí o edital sendo sistematicamente alterado. Falta de reuniões públicas para debater a LPG. Eu acho que esse é um dos problemas vitais, porque a nossa audiência, esse espaço da Assembleia, ele é importantíssimo, ele é fundamental, mas isso não exime o gestor de fazer ele próprio os seus encontros, as suas reuniões e as suas escutas, porque é impossível que nós, aqui no contexto da Comissão de Cultura, nós consigamos esgotar todos os pontos. Então, nenhuma reunião pública, poucas reuniões públicas, poucos funcionários da Secult, que vocês já citaram aqui. Uma questão que tem também provocado muito é a metodologia de trabalho dos pareceristas, que isso também as pessoas não têm ideia por onde passou. Isso é um problema, porque isso não permite transparência. e a comissão que foi criada para acompanhar a LPG também não foi ouvida pelo Estado. Então, nós estamos vivendo um drama, sabe, professor Cleito? Nós estamos aqui pressionando, porque os fazedores de cultura precisam acessar esse recurso de forma mais rápida, mas sabendo que nós estamos em um processo que ele teve uma série de intercorrências que elas acabaram por excluir muitas pessoas. E nós absolutamente não temos clareza, porque não temos transparência nesse processo. Então, acho que era muito importante também que esses esclarecimentos fossem aportados aqui nessa nossa audiência. é por isso que eu trago essas questões logo no início, para ver se nós temos mais informações ao longo dessa audiência. Obrigado, deputada Macaé. Eu gostaria de propor, Natália e Janaína, que nós ouvissemos os convidados e deixassemos vocês... Pode ser? Pode ser. Beleza. Vamos começar, então, aqui pelas mulheres. Ana Tereza Melo Brandão, muito obrigado pela sua presença, coordenadora do Escritório Estadual de Minas Gerais, secretária dos Comitês do nosso Estado. Ana, obrigado pela presença. Passo a palavra para você. Bom dia a todos presentes. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês para debater as questões relacionadas ao Paulo Gustavo, porque, todo mundo sabe, nós também, no MINC, estamos em um processo de aperfeiçoamento da gestão mesmo, das políticas culturais, agora, com a PNAB. Então, agradecer o convite e estou à disposição para esclarecer questões relacionadas à lei, aos procedimentos ligados ao MINC. Tem um mês e pouco que eu assumia a coordenação do escritório, com a intenção, exatamente, de poder estimular, apoiar, estar mais presente aqui, não só na cidade, mas no Estado de Minas Gerais, para fortalecer mesmo, não só a execução de uma lei, mas todo o sistema, o plano nacional, e é uma experiência, eu acho, educativa, muito forte, que todos nós estamos vivendo, acho que de uma maneira um pouco tensa, porque a lei Paulo Gustavo era uma lei de emergência, então, se a gente vai pensar que tem anos, enfim, ela é de 2021, então, a gente, na verdade, está com uma lei de emergência que ainda não conseguiu ser plenamente executada. Então, acho que isso vai trazer, já está trazendo para o Ministério, acho que reflexões muito importantes, é um cenário muito interessante do Brasil, porque a gente vai vendo as diferenças de execução nas localidades, e eu acho que isso é uma contribuição que a gente pode dar nesse processo aí, tendo uma visão panorâmica também de como isso foi executado no Brasil. No mais, sigo à disposição e estou realmente muito feliz, porque eu acho que são debates públicos, concordo com a deputada Macaé, eu acho que o fortalecimento da área cultural, ela passa por várias, por várias questões, desde funcionários trabalhando, funcionários públicos, no escritório do MIM que a gente tem, pessoas são funcionários públicos, e a gente já vê a diferença do compromisso com a execução mesmo, e ter mão de obra mesmo, para executar tanta coisa, é um desafio estruturar esse sistema, e é isso, estamos aí à disposição, disponível para esclarecer quaisquer dúvidas relativas aos procedimentos do MIM. Obrigado, Ana, pela sua presença, seja muito bem-vinda, pode ter certeza que você vai estar muito presente nessa comissão, vai ser convidada muitas vezes para estar conosco aqui. Passo a palavra para o Guilherme, Guilherme Filsa Zenha, que representa aqui um importante sindicato, que é o Sindicato da Indústria Audiovisual de Minas Gerais, e é o sindicato diretamente atingido por essas questões que nós debatemos nessa audiência. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, bem-vindo, com a palavra. Vamos lá. Bom dia a todas, a todos, saudar essa mesa, agradecer ao professor Cleito, a minha presença pelo convite, deputado Lohana, deputado Macaé, a todo mundo que está aqui presente. Eu queria mesmo que fosse um bom dia, sabe? Eu queria estar feliz de estar aqui. Eu já falei quantas vezes eu gosto de vir nessa casa, porque se essa casa existe, é porque existe democracia, apesar de muita gente não querer que a democracia exista nesse país. Inclusive com o apoio de algumas pessoas que são até governadoras de Estado. Mas só para a gente dizer o seguinte, eu acho muito triste, sabe, Lohana, a gente ter que sentar aqui, eu, um senhor de 55 anos de idade, 30 anos de audiovisual nas costas, cansado, filho de um dono de botequim, que estava condenado a ser uma outra coisa na vida, e que ousou, e teve um país que pudeu para ir de espaço de sonhar, dele virar diretor de cinema, produtor de cinema, gerar emprego, distribuir renda. Que está envolvido com a Lei Paulo Gustavo desde 2021, quando o Sindave foi convidado para ser consultor no Senado Federal para a construção da lei. Para poder sanar o quê? Um governo fascista de quatro anos que matou o Ministério da Cultura e enforcou a Agência Nacional de Cinema. Foi isso. Com o apoio de alguns governadores desse país, inclusive. E aí, eu venho, eu não, o Sindave vem advertindo ao governo do Estado e eu acho uma pena que seja você, subsecretária, que está assumindo agora e não as pessoas que fizeram isso que estejam aqui. Uma desculpa, como eu já lhe avisei, você, perdão pela palavra, pegou uma rabuda. A gente vem avisando desde março do ano passado sobre a envergadura e a seriedade do que era a Lei Paulo Gustavo. Não se trata de distribuir dinheiro para poder salvar e dar cinco mil reais para a gente pagar a conta. era um dinheiro do setor. É um dinheiro que o setor audiovisual montou. Esse dinheiro não vem de renúncia fiscal e nem vem de orçamento, dotação orçamentária, é uma contribuição nossa. E nós, do setor, em acordo com o Senado, abrimos mão de parte dele para que ele fosse também para as outras áreas da cultura que não era destinado ao nosso setor, que não tinham acesso. e nós fizemos desse acordo. Curta-metragem não tem acesso ao fundo setorial do audiovisual de onde veio esse recurso. Desenvolvimento de roteiro, pessoa física não tem acesso. Mas, para o bem de que esse dinheiro fosse restaurado e colocado, nós topamos isso. A gente falou e advertiu na época ao Senado. Temos um problema, porque nós não temos política cultural em muitos lugares, e muito mais política audiovisual, o que é o caso de Minas Gerais. E eu acho sintomático a junção de cultura e turismo desse governo de pegar dois setores estratégicos de importância enorme da economia de Minas Gerais e juntá-los dois num só processo de sucateamento. E aí, deputado Lohana, eu estava lembrando disso, eu até lembrei isso na última reunião da comissão. Há um ano atrás, nesta casa, eu interpelei o secretário e o subsecretário Igor Arce e perguntei qual é a estrutura que o senhor está planejando para a lei Aldir Blanc, a lei Paulo Gustavo. E ele me respondeu que ia contratar 70 estagiários. Meus queridos, estagiário, não faço projeto, estagiário não estrutura a lei. Entendeu? Estagiário, primeiro, não é servidor, e outra, é um estagiário. a gente advertiu desde lá de trás que o Brasil ia passar por uma falta de pareceristas, porque os pareceristas são obrigatórios no processo, e que era importante fazer isso de forma rápida para que a gente conseguisse o maior número de pareceristas e de melhor qualificação. A gente advertiu sobre o prazo e o cronograma. O presidente Ficley estava falando aqui da planejamento, não tem planejamento, quem dirá a Secretaria de Cultura e Turismo? Nós ficamos de março do ano passado, nossa subcomissão e a comissão, sem ter um cronograma e um planejamento até novembro do ano passado, para aplicação de 85 milhões de reais para o setor audiovisual. Isso é de uma total, desculpa, irresponsabilidade o que foi feito. o processo foi mal gerido, mal planejado, mal conduzido. A nossa subcomissão e a comissão, eu não tenho autorização para falar pela comissão, nem procuração para isso, foi lida até a segunda página. Dali para frente, fizeram o que queriam. A escala de pontuação dos projetos, ela é de zero a três. Desculpa, eu estudei engenharia civil sem matemática. Nenhum, nenhuma pessoa de estatística trabalha em uma escala de zero a três, porque ela não consegue dar a nuance que é necessária para avaliação de tudo. Até a escola de samba vai de zero a dez. Até a escola de samba, aqui em Minas Gerais, adotou-se o zero a três. Aí pergunto a vocês, vocês acham que a comissão foi consultada sobre isso? Não. Nós advertimos sobre a qualidade do process. e aí, deputado Amacaé, não é só uma questão da qualidade da TI, do process. Eu, enquanto cliente, digo àquele fornecedor de plataforma o que eu quero. E o que a gente pegou foi uma plataforma redundante, excludente, ruim de funcionamento. Eu trabalho com audiovisual há 30 anos, há 30 anos eu participo de editais públicos. há uns 20 anos a gente começou a digitalizar esse processo. E assim, já participei, já fui vencedor de edital do BNDES, que é um edital muito complexo de se montar. Editais do fundo setorial, que não são fáceis. Eu nunca vi algo tão ruim e mal feito. Então, assim, a minha pergunta quando eu recebi o convite, fico feliz de ter recebido o convite e estar aqui, o que é que eu estou fazendo aqui? A gente teve resultados extremamente questionáveis, a gente tem queixas de pareceristas com todo o processo. E eu sei disso, não é porque eu tenho informação privilegiada, é porque eu também trabalho como parecerista. E o que chega para a gente é assim, poxa, Minas Gerais foi complicado, a gente está nesse processo, desde quando abriu os editais, até agora, se não me engano, alguma coisa perto de cinco meses, se não me engano, deputado Lohan, eu já não tenho mais muita memória disso. Aos pareceristas, pareceristas, eu sou parecerista, e significa o quê? Eu tenho que ler um projeto inteiro, eu tenho que pegar um roteiro de um onga que tem 70 páginas, mais os anexos e todos, e analisar aquilo para ver se, primeiro, ele é interessante, se ele tem uma proposta artística interessante, e se ele é consoante com o orçamento e o planejamento dele. Foi dado aos pareceristas 15 dias para fazer esse processo. eu, enquanto parecerista experiente, um homem de 30 anos de audiovisual, em 15 dias, eu li no máximo 30 projetos. Como é que eu vou ler 50? Qual que é a qualidade que foi dada? Esse trabalho foi executado entre o Natal e o Réveillon. E esse processo terminou em dezembro, em janeiro foi publicado o resultado. E de lá para cá, hoje, que dia? 3 de abril, 2 de abril. Nós passaram dois meses, 3 meses. 3 meses. Para os pareceristas deram 15 dias. E até agora nós estamos aqui esperando a Secult conseguir pagar o processo mal feito antes. Então, mais uma vez, eu digo que você, não é a você, nem a você, você sabe disso. Mas é um processo assim, é o caos, é o sucateamento, a falta de visão estratégica, de importância e de visibilidade sobre a gente. Para a hora que tem, você tem projetos de empresas e de proponentes, pessoas consagradas, que são merecedoras, que não estão nem em terceiro lugar. Nós temos um projeto vencedor da maior verba da longa-metragem que nós lutamos muito para poder ter, que é 3 milhões e meio de reais. Uma empresa produtora que não faz um filme há 20 anos e que fez um filme e que a proposta dela é fazer um remake. Ela quer pegar o filme que ela fez 20 anos atrás e faz ele de novo. Será que Minas Gerais, que tem filmes lançados com 500 salas ano passado, que quase chegou ao Oscar, tem que fazer um remake e que esse filme é do proponente da empresa, do proprietário da empresa, é subsecretário do Estado, de cultura? Foi? Isso é um assinte, é um assinte conosco. Não estamos pedindo de favor, não. A gente lutou para conseguir essa lei. E não foi trabalho do Estado, não, porque o Estado votou contra, o Partido Novo votou contra o Aldir Blanco e ali o Paulo Gustavo o tempo todo. Então, a minha pergunta, o que nós estamos fazendo aqui? De novo, elas vão ouvir respostas que vão sair fora, vão sair pela tangente, vão dizer que foi feito? Cansei. Nosso setor está exausto. E eu adverti a subsecretária. A Secretaria de Cultura não tem mais credibilidade nenhuma perante a classe audiovisual desse Estado. Nenhuma. Para mim, chegou. Chegou. Eu estou exausto. Porque o nosso trabalho, a subcomissão de audiovisual tem mais de 200 horas de reunião feita de forma voluntária para contribuir e tentar melhorar o processo. Simplesmente não ouviram. Não ouviram. Então, assim, o questionamento a gente já encaminhou. agora a gente conseguiu uma resposta de uma carta que a gente encaminhou dia 8 de janeiro. Dois meses sem resposta. E eu fico triste que a pessoa que ocupava aquele lugar não esteja aqui para responder. E eu espero que o CPF dele seja responsabilizado por tudo que ele fez. Ou as pessoas que fizeram. Então, assim, eu, enquanto presidente do sindicato, realmente, ontem a gente comunicou a todos que a gente teria hoje uma audiência pública. Sabe qual a resposta que deram para a gente? Nenhuma. Nenhuma. Então, é isso. Eu acho lamentável. Isso é a cara do governo Zeman. Esse destrato com a coisa pública e com o povo de Minas Gerais. Quem gosta dele que continue votando nele. É isso. Obrigado. Me desculpe o desabafo. A gente agradece, Guilherme. Acho que o seu desabafo, o seu grito aqui nessa comissão representa o de muitas pessoas do audiovisual, inclusive muitas que estão na mesma situação desse produtor, não sei se é produtor, que gostaria de fazer um remake, que tem tradição, tem história, mas o que você traz aqui a nível macro é triste quando a gente olha para os municípios e alguns secretários, secretárias tentando fazer política em ano eleitoral com recurso que deveria ser destinado ao audiovisual, distribuindo 3 mil, 4 mil, 5 mil reais. É dia de troco para fazer um videozinho para o YouTube e alijando, deixando de lado pessoas que têm história e tradição no setor. Obrigado pelo desabafo. A sua fala reverbera e é importante aqui. aqui também é um lugar privilegiado para que, mesmo diante do desânimo, mesmo diante do esgotamento emocional, a gente ainda tem pessoas como você que trazem esperança e estamos aqui para lutar ao lado de vocês, porque a grande maioria dessa comissão aqui não comunga, não compactua e não é da base desse governo que aí se encontra. Passo a palavra para a Cláudia Oara de Castro, integrante do Fórum Permanente de Cultura de Minas Gerais e coordenadora do Fórum de Museus de Belo Horizonte. Obrigado pela presença. Com a palavra, Cláudia. Bom dia a todos. em nome do deputado professor Cleito e da deputada Macaé e da deputada Lohane, eu cumprimento a mesa e a todos aqui presentes. Estou representando o Fórum Permanente de Cultura de Minas Gerais e a operativa MG Lei Paulo Gustavo e nós agradecemos o convite em um momento de emergência para o setor cultural. Vamos reiterar a minha fala aqui, nós vamos reiterar tudo o que foi dito aqui, porque nós fizemos uma reunião durante esses dias para a gente poder estar trazendo aqui tudo o que os dois fóruns estão pensando e estão vivendo. Como já foi dito, a Lei Paulo Gustavo, como já foi dito, trouxe recursos de 378 milhões para Minas Gerais, um valor nunca visto e que deveria ser tratado com planejamento e respeito a este recurso público para a sociedade cultural do Estado. A lei é uma lei burocrática, mas que em Minas Gerais sua gestão não teve transparência para sua execução, a plataforma de inscrições, como já disseram aqui, de projetos para a participação dos editais lançados, apresentou inúmeras falhas técnicas que dificultaram enormemente a entrada das propostas, representando um obstáculo a mais para a democratização de acesso aos recursos da lei de Paulo Gustavo e se tornando excludente. Outro fator é a falta de pessoal para fazer a gestão da lei da Secretaria de Estado e Cultura. A falta, também, de um mapeamento de agentes culturais do nosso Estado para termos mais participação de outras manifestações culturais perante os editais da lei. Os processos de avaliação dos projetos e a publicação dos resultados foram desorganizados com esses sucessivos adiamentos, sem transparência, causando transtorno e segurança aos proponentes que receberiam, no caso, dia 23 de dezembro de 2023. E o processo de habilitação nesses editais está sendo mais complexo que em outros editais, exigindo que o proponente efetue consultas a diversos cadastros que, normalmente, devem ser consultados pelo próprio órgão. O processo de habilitação, também, ocorre com lentidão e sem transparência, deixando os proponentes na incerteza sobre a situação de sua habilitação. Outro fato é a prática de esclarecimentos de dúvidas através de lives, que o pessoal que participou de várias delas acham que, às vezes, é ineficiente e, muitas vezes, gera ainda mais dúvidas e incertezas. Nos últimos dois meses, ocorreram, mais ou menos, umas cinco lives sobre a lei, num total de mais de oito horas. Essa necessidade frequente de esclarecimentos decorre diretamente da complexidade dos editais e falhas no processo das propostas. Os órgãos de controle que abarcam a Secretaria de Cultura do Estado precisam entender que o excesso de burocracia não condiz com o formato do setor cultural. e essa reivindicação é antiga. Pois bem, essa é a marca que a Secult vem deixando na gestão da lei Paulo Gustavo. E muitos e muitos artistas e gestores disseram que acham que houve uma omissão. Como todos aqui sabem, vários setores de outros segmentos da cultura e o setor do audiovisual encaminharam uma carta ao secretário Leônidas, como já diz o nosso colega o Fiuza, solicitando que o setor de planejamento da Secretaria traga público em uma planilha a execução dos serviços contratados e seus respectivos contratos num valor de 6 milhões de reais permitido para o Estado fazer a operacionalização e a execução da lei em Minas Gerais. Transparência, todos nós sabemos que é fundamental. Por fim, o setor cultural, o setor das artes, as manifestações tradicionais e urbanas, a sociedade civil, o audiovisual, precisa de esclarecimentos urgentes, mais transparências por todo esse desrespeito ao processo de gestão dos recursos da lei Paulo Gustavo em nosso Estado. O Fórum Permanente de Cultura de Minas Gerais e a operativa Minas Gerais da lei Paulo Gustavo, mais uma vez, agradece a essa oportunidade e estamos à disposição. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Cláudia, quero registrar também, já se encontra no nosso meio, a Ariane Ribeiro, produtora cultural, vice-presidente do Conselho Estadual de Política Cultural do CONSEC. Com a palavra agora, Mariana Ramos Botelho Dutra, membro do Conselho Estadual da Política Cultural de Minas Gerais do CONSEC. Bom dia, gente. Bom dia. Queria agradecer o convite, cumprimento aos deputados, as deputadas, Natália, a minha colega Cláudia, Janaína, Ana Tereza, e aos meus colegas de comissão, o Gui e a Ariane. E eu queria aproveitar a oportunidade que a deputada Macaé trouxe com essa pauta da PNAB. E eu queria dizer que nós não aprendemos com os erros da Labirin. Nós não aprendemos com os erros da Leodir Blanquiou. Erros que talvez sejam compreensíveis pela complexidade do momento, mas que foram extremamente potencializados pelo sucateamento e pelo esgarçamento do funcionalismo público dentro da Secretaria de Cultura. Então, dentro da Labirin, nós vimos absurdos, absurdos, absurdos. Eu não me canso de dizer que foi um processo insalubre. E eu achei que nós não poderíamos viver nada pior do que aquilo. Só para constar, eu era... não sou mais membro do CONSEC. Eu era membro do CONSEC, da cadeira de culturas populares tradicionais. E fui reconduzida na oportunidade. e também compunho a Comissão Estratégica da Lei Aldir Blanqui no Estado, como hoje componho a Comissão Estratégica da Lei Paulo Gustavo no Estado, na época representante da cadeira de culturas populares, hoje representante da Rede Mineira de Pontos de Cultura. Eu saí do CONSEC, logo depois da Lei Aldir Blanqui, porque foi um processo extremamente adoecedor. Extremamente. a gente teve, naquele momento, colegas que foram hospitalizados com suspeita de infarto, gente fazendo reunião de maca de hospital, colegas trabalhando com COVID, fazendo uma força-tarefa para que se cumprisse os prazos de pagamento, para que ninguém ficasse sem receber na Lei Aldir Blanqui 1, porque a gente tinha um prazo muito estreito. eu acho louvável, deixo minha admiração aos funcionários que fizeram isso, mas não é louvável para a Secretaria de Cultura que isso tenha acontecido. Isso é uma vergonha sem tamanho. A gente receber termo duas da manhã para assinar. Gente perdendo Natal, perdendo Ano Novo, como aconteceu agora, na Lei Paulo Gustavo, numa potência, numa escala potencializada, porque a gente não está mais naquele momento em que a gente estava morrendo, a gente não está mais naquele momento em que o que se precisava era uma cesta básica, a gente está no momento de estruturação do setor e a gente não tem o órgão que deveria nos dar suporte para que essa estrutura acontecesse fluindo e acontecendo de maneira correta. Então, eu devo dizer que nós não aprendemos com os erros da lei Aldir Blanc 1, infelizmente. Erros esses que nós, que fomos membros, assim como a Ariane, assim como o Enderson Godoy, que também eram membros da comissão da lei Aldir Blanc 1, trouxemos e repetimos insistentemente dentro da comissão da lei Paulo Gustavo para que esses erros não se repetissem e isso não aconteceu. Nós repetimos a exaustão, infelizmente. Então, encerrando a pauta da lei Aldir Blanc 1, a gente vem para a lei Paulo Gustavo, com a plataforma Prozas, que foi insistentemente também rejeitada pela comissão. Levantamos todas as questões que essa plataforma poderia trazer de dificuldades. A gente tinha um formulário redundante, como o Guilherme disse, e que induzia ao erro, um formulário repleto de erros, onde muitas vezes você tinha que colocar a identidade, a cópia da carteira de identidade, três vezes. Eu não entendo para quê, mas, enfim, tínhamos isso lá. E uma ansiedade gigantesca no setor cultural. Aqui eu não falo pelo audiovisual, mas eu falo pelas demais áreas, sobretudo por aquelas pessoas que estão, desde a Lei Aldir Blanc 1, se letrando na leitura de editais e no acesso a esse fomento que é de direito de todos do setor. Então, foi um fracasso em termos de experiência de usuário. Isso não é novidade para ninguém, porque eu fico repetindo isso dentro da comissão. foi um formulário que induzia o erro e com muitas falhas da própria plataforma. E aí nós temos esse setor ansioso do lado de cá, desejando, pedindo, solicitando, inclusive reportando à comissão, a comissão reportando insistentemente à Secult e aos membros da comissão do poder público, que se estendesse o prazo de inscrição, porque não tínhamos ainda pareceristas nem selecionados que dirá passado pelo processo de contratação. E aí, diante disso, tivemos outros atropelos que, se a gente for mencionar aqui, vai ficar, a gente vai tecer um rosário. Porque se tem algo que a gente tem para fazer é esse rosário de lamentações aqui. E eu repito o que o Gui diz, sinto muito que seja você, Natália, que acabou de chegar e que seja muito bem-vinda, que nos traga bons ventos nesse processo. A Secult, ela tem um problema gigantesco para cumprir cronograma. Ela tem uma dificuldade muito grande, inclusive, de propor um cronograma execuível. os cronogramas que a Secult propõe, eles não são execuíveis porque não tem lá dentro uma engenharia de processo que possa fazer aquilo chegar contento. E aí, a gente chega na insalubridade do processo para os funcionários e para quem está do lado de cá, que é obrigado a cumprir estritamente o cronograma de tudo que é posto. Se a gente for dizer, cronograma de inscrição, cronograma de envio de documentos, cronograma de prestação de contas, e é óbvio que isso tem que acontecer, mas para a Secult isso não se aplica. A Secult, ela pode mudar o cronograma ou não cumprir o cronograma e colocar um aviso ou não colocar um aviso quando bem entender. E aí eu fico lamentando muitíssimo que esse processo seja tão adoecedor para todos nós. Então, hoje a gente tem uma falta de credibilidade total da Secult, e isso é triste de dizer, porque eu sou uma pessoa apaixonada pela política cultural do Estado. Eu estou na ponta, eu trabalho com as populações tradicionais, eu trabalho com cultura de base comunitária, e a gente tem também uma dificuldade gigantesca de acesso para essas pessoas, porque a gente tem uma interpretação conservadora das instruções normativas, do decreto de fomento, que em tese viria para tapar os buracos que a gente teve na Lab 1. E aí a gente tem essa, a gente esbarra, a gente encontra esse abismo entre a ponta, a sociedade civil muitas vezes pessoas que não são trabalhadores de cultura como eu, que escrevem editais, que têm essa leiturabilidade, mas são pessoas que produzem a cultura que Minas tanto se orgulha de propagar e de instrumentalizar para o turismo. São pessoas que não acessam, não acessam, não acessarão, enquanto a gente não tiver uma estrutura mínima no Estado que compreenda que é o Estado que tem que proporcionar acesso a essa população. Não é essa população que tem que enfrentar mares e rios, jacarés e tubarões para chegar até a Secult, para depois ficar inadimplente, porque não vai conseguir nem prestar contas. E a solução que a gente tem, a solução que a gente teve na comissão esse ano, pelo menos, foi é possível colocar 10% para que a pessoa proponha, para que a pessoa pague um proponente. Então, essa pessoa tem que perder 10% do recurso, de um recurso que seria aplicado em ações comunitárias, em grupos de cultura popular, para os mestres da cultura popular, para continuar, para a gente salvaguardar aquilo que Minas tanto se orgulha, a gente tem que ter um atravessador. Eu acho isso tristíssimo, acho isso uma vergonha, eu acho que a gente precisa resolver essa questão para a PNAB. Uma outra questão que a gente tem é, diante dessa falta de funcionários, a Secult, ela não consegue operacionalizar mais de um programa ao mesmo tempo. Então, não tem como responder e-mail, ninguém me deixa mentir aqui que o e-mail da Secult está lotado de dúvidas, que em teses são respondidas pela live, mas, gente, não são, não tem como. E aí, a Secult solta perguntas e respostas que não, não, satisfaz as questões de quem está desesperado para cumprir esse cronograma que só é execuível para nós, só é execuível para a parte de cá. A Secult não tem ninguém para tratar dessa comunicação entre as pessoas que estão aqui ansiosas, cheias de dúvidas e o abismo do edital. essa é uma questão grave. Então, a Secult não consegue operacionalizar FEC, LEIC e Lei Paulo Gustavo ao mesmo tempo. Ela não consegue operacionalizar a Lei Paulo Gustavo sem esses atropelamentos que dirão esses três programas de fomento que a gente tem. Então, a gente tem uma questão que é estrutural mesmo, que não é pessoal quando a gente fala, abraço Jana, abraço Natália, tenho muito afeto por Janaína, que a gente já se conhece há muito tempo, mas a gente tem uma estrutura que hoje não tem a menor condição de executar uma PNAB e que está apanhando muito, muito para executar uma lei Paulo Gustavo, como apanhou da LAB1, sendo que naquele momento a gente tinha uma compreensão dos buracos, dos buracos que a gente tinha enquanto setor, de quais buracos eram necessários tapar, que a gente precisava de uma legislação que tapasse esses buracos para que esse acesso fosse facilitado, para que esse acesso fosse democratizado, e, no entanto, não está sendo. eu lamento muitíssimo, muitíssimo mesmo que a gente tenha que estar aqui chovendo no molhado, reiterando as lamúrias, as insalubridades, reiterando toda essa tristeza e dizer que é uma cadeia de adoecimento. É uma cadeia de adoecimento entre trabalhadores da cultura do poder público, trabalhadores da cultura e fazedores de cultura que estão do lado de cá. Eu tenho certeza que não é possível ter um cronograma a contento, ter pagamentos, quando vocês planejam, se não tivermos uma estrutura plena dentro da Secult. E aí não adianta estagiário, não adianta recurso para a operacionalização da lei, se a gente tem ali um problema também de gestão desse recurso, você só pode contratar estagiário. Não adianta ter remanejamento de outras vinculadas da Secult para estar ali fazendo um processo que elas desconhecem. Que elas desconhecem. eu gostaria muito de ter esperança, gostaria mesmo de ter esperanças para o futuro próximo que é a PNAB. Mas, nesse momento, a gente não tem nenhum subsídio para alimentar essa esperança. É isso. Obrigado, Mariana. Mariana, eu já vou... Muito bom. O Luiz Gustavo, ele não está mais online conosco? Eu ia chamar o Luiz Gustavo, mas caiu aqui. Mariana, só para fazer um comentário em cima da sua fala, e para quem está nos assistindo, aqueles que estão acompanhando essa audiência, vejam só a situação na qual nós nos encontramos. Você precisa gastar 10%, que é muita coisa, de um recurso. E foi conseguido aí, com muita luta, duras penas, para você, que é pequeno, para você ter condições de contratar alguém para auxiliar, ajudar naquilo que é a exigência da lei em termos de burocracia, de parecer, etc. Fiz um projeto de lei aqui, deputada Macaia. Uma das grandes tragédias que nós estamos vivendo no interior de Minas Gerais são essas concessões das rodovias, onde, em alguns lugares, você vai andar 16 quilômetros e pagar 13,20. Num dos piores contratos de uma parceria público-privada da história do país. E aí, Guilherme, nós fizemos um projeto de lei que estabeleceu o seguinte, já que o povo vai ter que pagar essa conta, 1% do valor desse pedágio, de cada veículo, ele deveria ir para a cultura aqui do Estado. Então, 13,20. Você tem aí 13 centavos, o veículo passaria porque, na verdade, esse projeto de lei, ele tem, deputada Macaé, uma influência do que aconteceu no Rio Tour, lá atrás, que hoje não necessita mais, não precisa mais de um recurso assim, de vinculação orçamentária do pedágio, mas a gente teve essa ideia. Vamos fomentar a cultura, trazendo recursos para a cultura. aí eu recebo, depois de pedir ao líder de governo na legislatura passada, quando ele me perguntou, professor Cleito, qual projeto você tem como prioridade? Aquele projeto da vinculação orçamentária do pedágio que vai uma parte para a cultura. Aí o líder do bloco, na época, veio e falou assim, o líder de governo mandou um recado, pode até ser aprovado, mas o governador vai vetar. O governador vai vetar e depois a gente vai ter dificuldade de derrubar o veto do governador. O recado já foi assim, o governador vai vetar o seu projeto, porque não há interesse em comprar briga com as concessões de pedágio de 1% do valor destinado à cultura. Mas a gente vai insistir, deputada Macaé, de resgatar esse projeto, aproveitando que todo mundo vai ter que pagar pedágio, pelo menos em várias regiões, na Minas inteira. Quem sabe o governador não fica sensível nesse momento, mudar um pouco o coração dele, para não vetar esse projeto que, entre outras coisas, ajudaria a não se ter um crime como esse em que você tem que gastar 10% desse recurso para que você possa ter condições de fazer um parecer... Deputada Macaé, com a palavra. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Eu queria também aqui dialogar com a sua fala, Mariana, que é lamentável, sabe, professor Cleit, é lamentável, porque eu vejo também um componente muito machista na relação que se estabelece dentro da Secretaria de Cultura, porque você não respeita, você coloca mulheres em lugar de gestão e você não dá nenhuma estrutura para que elas possam fazer seu trabalho. Então, a nossa fala aqui é sempre pedindo desculpas as mulheres que estão nesses lugares, mas é uma vergonha que o governo Zema faça isso. Eu acho que ele tinha que respeitar, não só por ser mulheres, mas eu queria chamar atenção para isso também. Tem um componente, sabe? Eu fico me perguntando se o procedimento seria o mesmo se tivessem homens gestores nesses lugares. Então, eu sei que as companheiras que estão aqui, eu vou dizer bem no popular, ralão. Gente, mas é humanamente impossível. É preciso constituir equipe de trabalho concursada para a Secretaria de Cultura. Nós não estamos brincando. É um investimento altíssimo. E o Estado precisa ter responsabilidade. Nós estamos perdendo a chance de ter investimentos concretos que podem alavancar setores da produção do nosso Estado que são fundamentais para nós pensarmos um novo tipo de desenvolvimento econômico para o Estado. E nós estamos pegando essa oportunidade e jogando no ralo. Além de ter uma perversidade, eu vou dizer, na relação com essas mulheres que estão sendo submetidas no dia a dia e no cotidiano há condições de trabalho inhumanas. Então, eu queria ressaltar isso aqui também e chamar a atenção não só do governador, mas dos secretários que por lá estão, que respeitem as mulheres também que estão na gestão pública. Eu acho que cabe, deputada, também a palavra violência nesse processo. violência, racismo, cabe muito nesse processo, porque ele tem várias camadas. Ele tem essa camada estrutural que parece que é feita para não funcionar mesmo. E a gente sabe para quem. Para não dar certo. Só pela hora. Tem uma questão que eu gostaria de colocar aqui. como é uma verba que vem carimbada de Brasília, ou seja, você vai ter que colocar ela no setor e não à disposição da livre iniciativa, ela não interessa. Não interessa. Porque nós não votamos dele. A nossa classe não é eleitura desse total governo. Não apoia. Porque elas querem matar a nossa classe. Que foi isso que o Bolsonaro tentou fazer. E esse dinheiro, um enorme recurso, ele vem carimbado. E ele não pode ser colocado para negociar ata ou para alguma coisa mais suspeita. Ele pertence à classe. Então, qual o interesse de eu personalizar isso? Nenhum. Nenhum. É um senhor que não é feito a letras. Tão machista quanto que, para entender que a maior poeta desse Estado, ela tinha que trabalhar numa rádio. Ela não podia viver da arte dela. E é isso. Esse é o retrato que nós vivemos, professor e deputado da Macaé, deputada Joana. É isso. É um descaso. E hoje eu pergunto de novo, para que nós estamos aqui? Para cobrar o que não vai ser feito. Porque não vai ser feito. Porque os cronogramas não vão ser seguidos. Porque não existe responsabilidade, nem compromisso. É isso que foi feito com a classe artística, com a cultura popular desse Estado. É isso. Pedro. Guilherme, eu fiz uma fala aqui na Comissão de Educação e eu retomo até aproveitando o gancho da sua. O Aristóteles, ele temia a tirania, mas ele, mais do que a tirania, ele temia a caxtocracia, que é o poder dos imbecis, o poder na mão dos imbecis, o poder dos menos inteligentes. Quando você tem um governador que não conhece Adélia Prado e cita como referência histórica, guia politicamente incorreto da história do Brasil, que tem dois capítulos que atentam diretamente contra a nossa cultura e contra a nossa história, afetando duas figuras importantes, como de Aleijadinho e de Santos Dumont, a gente, então, chega a essa conclusão. Minas chegou naquilo que Aristóteles temia, estamos vivendo a caxtocracia. E aí, pegando aqui a deputada Macaia também, e aquilo que eu disse no começo, a deputada Lohana pediu a palavra, se tivesse aqui a CEPLAG, deputado, a CEPLAG nos diria, sim, que não tem condições de fazer nenhum investimento, não tem condições de fazer concurso para a Secretaria de Cultura e Turismo, porque estouramos a lei de responsabilidade fiscal. Mas, na Secretaria da Fazenda, 480 cargos em um concurso público para um salário de R$ 30 mil, que é o maior salário do funcionalismo, e 180 cargos para a Advocacia Geral do Estado em um salário médio de R$ 35 mil. Uma AGE, que, diga-se de passagem, que eu nunca vi, uma AGE que se atenta tanto contra o servidor público no Estado. Você tem um espaço hoje que persegue servidor, que persegue quem tenta lutar pelo Estado se chama Advocacia Geral do Estado, e que recebe de honorários, só do ano passado, R$ 450 milhões que foram divididos aqui entre os mesmos. Então, situação grave. Tem muita coisa aqui para a gente falar, estamos falando aqui de uma situação, mas que é apenas uma ferida de muitas que nós estamos vivendo nesse estado de caxtocracia. Deputada Lohana, antes de eu passar para a Ariane. Já vai se preparando, Ariane, para a sua fala. Presidente, enquanto a gente estava aqui durante a audiência, eu estava conversando com a minha assessora jurídica e perguntando para ela, Mel, a gente já fez tudo que a gente pode fazer juridicamente? E ela, assim, fizemos. Lohana, só tem uma coisa que não foi feita ainda, que é uma ação civil pública. E aí, acho que é uma coisa para a gente conversar e a gente não vai conversar isso agora nessa audiência, mas tem algo que a gente precisa medir sobre o nível de desgaste que a gente está disposto a comprar. Porque se a gente entra com uma ação civil pública, com princípios tão básicos sendo descumpridos e a gente chega a uma vitória, a gente tem um problema que é, vai atrapalhar e vai interditar todo o processo. A gente não vai receber. Mas a gente tem uma solução muito grande que é o Estado ter que mudar a sua forma de agir. Porque isso, assim, me preocupa muito quando a gente vê a coisa pública com desesperança. E a desesperança que a gente está vendo e ouvindo aqui hoje. Quando a gente fala assim, e eu não estou criticando a fala de ninguém, não, viu? Eu sou contemplada pela fala de vocês. Eu estou dizendo sobre a minha preocupação quando a gente escuta repetidamente. Não vai adiantar. O que vai mudar? Vai acontecer alguma coisa? Vamos fazer uma audiência pública para discutir a Léo de Blanc, porque aí não vai repetir esses erros. Mas a gente fez da Paulo Gustavo e os erros aconteceram. Então, assim, o que vai acontecer? A gente vai ter que convocar aqui a secretária de planejamento junto com o secretário de cultura para poder falar sobre isso. Convocar é muito agressivo. Vai vir a base inteira se mobilizar para a gente não fazer isso. O que é que a gente tem que fazer? Porque como a gente resolve isso de fato? Então, eu deixo essa sugestão para saber assim, vocês estão muito prejudicados. Nenhum deputado vai pegar o rojão de entrar com uma ação civil pública, não tem nem legitimidade para isso, poderia ser um partido, para prejudicar todo o setor. Mas se vocês, representados por suas comissões, subcomissões, decidirem que vale a pena, gente, talvez seja o caminho. Talvez seja o caminho e talvez a gente consiga resolver as coisas para o futuro e não ficar enxugando gelo, enxugando gelo, enxugando gelo. A outra coisa que eu acho que a gente pode fazer, já que a gente só entrou no Tribunal de Contas, a subcomissão, seria o procurar o Ministério Público do Patrimônio. Porque a gente tem dois princípios muito básicos da Constituição, da razoabilidade e da proporcionalidade, que não foram seguidos. Inclusive, do ponto de vista de pessoal, considerando o tamanho do recurso. é importante que a Secretaria de Estado de Cultura diga quanto tem de pessoal para poder operacionalizar esse dinheiro. Servidores efetivos, estagiário não se conta, estagiário não é executor de política pública. Então, quantos que a gente tem de efetivo para poder operacionalizar? Quantos milhões de forma prática cada servidor está cuidando, gerenciando? Os pareceristas, isso foi eficiente? Pareceristas que desistiram, pareceristas que não foram recolocados? recolocados? Então, assim, eu acho que a gente ainda tem motivos para procurar o MP. Mas percebam, Janaína, Natália, como isso é covarde, e, de novo, isso não é sobre vocês, mas como isso é covarde com os trabalhadores da cultura, é uma situação, assim, eu vivi uma situação há três semanas atrás que foi muito desumana e muito cruel politicamente. E foi tão desumana e tão cruel porque eu estava tão chegada no canto, que eu não podia nem procurar a justiça. Porque, se eu procurasse a justiça, eu corria risco da decisão judicial mais me prejudicar do que me ajudar. E, quando a gente chega numa situação de tamanha paralisia, que a gente não pode e a gente fica com medo até de procurar a justiça, porque, dependendo, se a gente procurar a justiça até ganhar é ruim, é muito covarde, é muito sofrimento. Porque qual foi o lugar que a sociedade civil organizada elencou para a resolução dos seus conflitos? O judiciário. Se a gente não pode procurar nem o judiciário para resolver, porque a gente pode, desculpe os termos, presidente, a gente pode se lascar mais com o resultado do que não entrando. Então, eu acho que é assim, vocês precisam ter noção do tamanho do rojão que está na mão de vocês a partir das consequências do que está vindo aqui hoje. E eu sugiro ao setor, Fiuz, Ariane, Mariana, Cláudia, todo mundo, eu sugiro ao setor que converse sobre as perdas e ganhos de entrar com uma ação civil pública. Há muito mais que a gente pode perder? Tem muito mais para a gente perder? Ou será que a gente poderia estar prevenindo futuras perdas? Será que a gente poderia estar prevenindo futuros problemas? Porque, assim, uma decisão judicial contra o governo do Estado poderia mudar o panorama das coisas, mas essa, de fato, tem que ser uma decisão do setor. Essa tem que ser uma decisão do setor porque a decisão direta de um juiz poderia inviabilizar qualquer pagamento. É isso que a gente está disposto a fazer para garantir que o Estado vai ser obrigado a mudar a forma como lida com o recurso público da cultura? Não sei. Eu estou mais jogando possibilidades e perguntas do que respostas. Mas eu acho que a gente deveria pensar sobre essas coisas porque, às vezes, o nosso medo de tomar uma decisão deixa o governo do Estado muito confortável. Muito confortável com fazer o que quer com vocês, com operacionalizar com o mínimo de pessoal possível e com tocar a coisa na medida do que o Fiuza trouxe mesmo. Olha, a gente nem queria esse dinheiro, a gente nem votou a favor disso, a gente nem gosta desse setor, a gente nem concorda com o financiamento público para vocês. Companheiros, quanto pior, melhor. Então, assim, será que a gente consegue fazer esse enfrentamento? Até onde a gente está disposto a ir? De novo, eu estou jogando mais perguntas do que respostas, mas eu acho que é uma coisa que, enquanto setor, é importante que vocês conversem para a gente chegar a uma saída juntos. Acho que é por aí. Lohana. Só um minutinho. Porque a gente tem um rito aqui a seguir, até por conta dessa questão das notas taquigráficas que eu solicitei que vá para o Ministério Público. Eu volto já com a palavra para você. mas aí eu queria dar uma sugestão, deputado. Caso o setor entenda que é caso de ação civil, como se trata de recurso federal, aí tem que acionar o Ministério Público Federal. Não o nosso Ministério Público aqui, que, inclusive, foi convidado para estar presente, mais o Ministério Público Federal, que seria o foro aqui adequado. Já volto para você, Mariana, mas antes... Mas era isso mesmo. A Ariane Ribeiro, produtora cultural, vice-presidente do Conselho Estadual de Política Cultural, o CONSEC. com a palavra. Bom dia. Bom dia à mesa. Obrigada, Ema Caer, por trazer essa audiência pública. É sempre um momento muito importante. o presidente professor Cleiton, Lohana, Ana, Natália, Janaína, Cláudia, meus amigos aqui de comissão, porque a gente não é colega, a gente se torna amigos, os que estão aqui assistindo, quem está vendo de casa. Fiz questão de vir, como todos sabem, moro no interior, moro em Alfenas, e todas as possibilidades que a gente tem de estar participando das discussões, eu acho que é importante trazer o interior para esse lugar. Cada fala, inclusive, cheguei atrasado porque eu estava na estrada, eu vim com um amigo, o vereador Luciano Solar, da minha cidade, que fez a gentileza de participar aqui, está ali, e vim escutando a fala e a vontade que dá é essa, de não repetir as questões que a gente já vem discutindo há muitos anos, não é de agora, de trazer essas questões da estrutura, da maneira de lidar com a participação social, então, está cada vez mais preocupante essa situação, vamos repetir que não é uma questão pessoal, todos os profissionais que estão aí, a gente sabe da dedicação, da competência, a gente repete isso sempre, a gente sempre traz isso, mas também dizer que os trabalhadores, fazedores de cultura estão em pânico, em pânico em todos os sentidos, em pânico não só pela lei Paulo Gustavo, mas em pânico por conta de todo o desenvolvimento, de uma falta mesmo, de planejamento, que inclusive já trouxe para a Natália logo que ela entrou, sobre isso, sobre planejamento, sobre comunicação, e de toda a potência que a gente tem da economia criativa, de todos os setores, e da falta desse planejamento, e como nós estamos aí, desde a LAB, a BLPG, eleições do CONSEC, FEC, lei de incentivo, nós estamos aí desde fevereiro com as eleições, com os futuros, os que foram eleitos, ainda em análise dessas eleições, e é muito preocupante, mas esse mandato também se anteviu a essa questão, e temos aí um decreto que prorroga o mandato para a gente não ficar em vacância. Então, assim, é dizer da necessidade e da importância desse planejamento. E quando a deputada Lohana, que essa é a sua última fala, que era a minha primeira pergunta, o que nos garante, ou o que nós vamos ter que fazer mais para garantir os nossos direitos? de acesso, direito à busca ativa, direito a essa questão das culturas populares, que a gente está com... Eu represento o setor audiovisual, mas eu também estou num lugar de entender que nós temos aí que pensar nesse planejamento como desenvolvimento do setor, da cultura de Minas Gerais, dessa potência que nós temos aqui, tão vista, tão dito e tão visível. Então, a gente, de fato, a pergunta é o que precisamos fazer? Não só para a LPG. A LPG, nós vamos conseguir, de fato, garantir? Na hora que a deputada Lohana falou agora sobre essa questão, o WhatsApp aqui já está todo mundo em pânico. Nossa! Não vai ter pagamento? A pergunta que eu escuto há uma semana. Por favor, que dia que vai entrar o pagamento? Que dia que eu vou poder executar meu projeto? Então, é isso. É sobre essas garantias. A gente entende que a gente está num processo de educação, como a Ana trouxe bem, dessa participação, dessa construção, só que chega uma hora que a gente também cansa. Cansa de lutar de manhã, de tarde, de noite, para garantias, garantias, garantias. E a gente também está perdendo até espaço para produções. Então, a gente fica só nessa luta. E cadê as construções? Que a gente tem que ficar o tempo inteiro apagando incêndio. Não é? O tempo todo. Então, é isso. A gente está, mais uma vez, pedindo para que a gente consiga, de fato, ter um planejamento, ter uma comunicação razoável. A gente precisa entender como estão acontecendo os processos, precisa chegar na ponta, precisa chegar nos interiores, precisamos da busca ativa. Nós temos aí as culturas populares que, mais uma vez, ela é deixada de lado, não no sentido de deixar de lado, mas de não ter acesso pela burocracia toda que foi. Então, a gente tinha uma legislação que nos garantia e, assim mesmo, outras legislações foram esbarrando em todo esse processo. todo esse processo. Então, assim, o que a gente pode fazer? Como nós vamos fazer? Até que ponto a gente sabe que a legislação nós precisamos alterar muita coisa, nós temos uma edicentra que a gente conseguiu ter um avanço, sim, que é superimportante, mas aí precisamos colocar para funcionar a edicentra, de fato. Então, são vários ajustes que, Natália, nós estamos, assim, com muito... sempre esperançosos, esperançosas que a gente consiga avançar e construir. Escute a sociedade civil. Nós fazemos esse trabalho e fazemos, com certeza, muito bem feito, dedicando tempo voluntariamente. A gente sabe disso, e não é só o conselho, são as frentes, as participações sociais, fazem esse trabalho. e, assim, entrega, quais são as demandas. Então, a gente precisa, de fato, ter esse diálogo aberto, mas não só escutar, como também colocar em prática o que nós estamos trazendo. Se a gente está trazendo, é aquilo, eu avisei, não é, deputado? É isso, eu estava escutando a estrada, eu avisei, mas eu avisei nesse sentido, a gente trouxe todo o diagnóstico do sofrimento, de uma violência que nós passamos, de ter uma colega tão sensacional do trabalho que ela desenvolvia, a gente não tê-la no conselho. Isso foi, a gente perdeu muito. A gente tem, claro, tem o Tainan, tem outras que vieram, mas foi, assim, uma perda dolorosa, porque foi saúde, foi essa questão. A gente tem, não posso deixar de agradecer, José de Oliveira Júnior. O José Júnior é o cara que conseguiu a LAB desenvolver. A Janaína está aqui e não me deixa mentir nesse aspecto. É um cara de visão e que tem todo um conhecimento técnico e faz muita falta nesse processo que nós estamos vivendo. Mas não podemos depender só do José Júnior, ele tem que se cuidar. Então, um abraço, José. O José é fundamental em todos os processos. A gente não pode nunca esquecer dele. Mas é isso, eu não vou me alongar muito, eu só quero que nos escute. nós precisamos disso, precisamos avançar e com garantias isso vai ser feito. E espero que a gente consiga executar, de fato, a lei Paulo Gustavo. Nós temos, inclusive, até dia 31 de maio para poder encaminhar o plano da PNAB. Par. Então, mais uma vez, nós estamos apertados no prazo. Mais uma vez, nós estamos desorientados e todo mundo não sabe se pergunta da LPG, se pergunta da PNAB, como é que vai ser isso. E não é só no Estado. Nós estamos com esse problema nos municípios e afins. Então, essa questão estrutural, ela precisa, de fato, ser levada muito a sério. E não esquecendo, nós tínhamos 6 milhões para poder executar a lei Paulo Gustavo. Tem coisa que a gente precisa frisar para a gente não esquecer. Tínhamos 6 milhões para executar a lei Paulo Gustavo. Não precisaríamos estar passando por esse desespero. só para deixar registrado. E agradecer a oportunidade de estar sempre podendo falar aqui, falar pelos interiores, trazer essa posição também. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Ariane. Só para tranquilizar quem está no seu WhatsApp, a proposta da deputada Lohana foi para que vocês decidam o que é melhor. que, enquanto comissão, a gente vai fazer alguma coisa efetiva, enquanto o Partido Verde aqui. Saudar o Luciano. Cadê ele? Ah, está ali. Obrigado por ter dado carona para a Ariane, nosso vereador do Partido Verde lá, da grande Alfenas, Alfenas, que está na região metropolitana de Varginha. Pode perder. Não pude perder a piada. Quer falar? Só um comentário também que eu acho que é importante, que também nós temos todos esses atropelos, mas também gostaria de trazer aqui que ontem nós assistimos o primeiro filme produzido em Alfenas que foi exibido com verba da Lei Paulo Gustavo, um filme sensacional com recurso em baixo orçamento, mas que foi executado em sua plenitude e nós temos essa possibilidade de entender que nós conseguimos executar. Gostaria só de trazer aqui um abraço ao pessoal de Alfenas. Muito bem. Um abraço para o pessoal de Alfenas também, cidade que eu tive a honra de, durante oito anos, ter sido professor em várias instituições. Mas só para deixar uma coisa muito clara aqui, Ariane, e eu gostaria inclusive de dizer isso para a Natália, para a Janaína, Rafael, que está ali, grande amigo. Entre, eu vou, se a deputada Lohana permitir, falar em nome dela, da deputada Macaé, pelo menos entre três deputados dessa comissão e o governo Zema, não existe um abismo, existe um gran canyon daquilo que nós pensamos em relação à questão ideológica, à própria questão de gestão mesmo do Estado. No entanto, nós não estamos aqui para atrapalhar, muito pelo contrário. Nós estamos aqui para contribuir com a secretaria e para fazer aquilo que nós fizemos, por exemplo, no Decentra, foi criar um GT, ouvir o pessoal do interior, se for necessário, Natália, para a aplicação da Lei Aldeblanc, que se for falta de pessoal para ajudar, nós colocamos emenda lá para contratar gente, para dar suporte para vocês, para ter ali uma consultoria, uma assessoria para auxiliá-los e fazer com que isso aqui que nós estamos discutindo não aconteça mais. Porque nós sabemos que a Janaína, que acompanha essa comissão, nós sabemos que é um problema também de pessoal, que há um sucateamento. e um sucateamento que não é apenas na Secretaria de Cultura. Nós vamos participar aqui, deputada Lohana, nas próximas semanas, de uma audiência pública, para vocês ouvirem o que estão fazendo com a Rede Minas e com a Rádio Inconfidência. O crime que estão cometendo contra esses dois espaços. Nós avisamos que ao retirar a Rede Minas, ao retirar a Rádio Inconfidência da Secult e colocar num espaço ali, que é a tal da SECOM, que está usando desses dois patrimônios da cultura do nosso Estado, como arma de propaganda governamental, nós teríamos o sucateamento e um crime contra os servidores, inclusive crimes da esfera trabalhista. E vamos fazer uma audiência pública para discutir isso aqui. Lembrando aqui a deputada Lohana, o sucateamento da Secult só é comparável ao do Cisema, que também já foi objeto de discussão aqui. Vamos ter uma audiência pública hoje à tarde, 16 horas. Quero convidar quem está nos acompanhando pelos canais de comunicação da Assembleia para acompanhar o que estão fazendo com a rede FEMIG. O que estão fazendo com a FEMIG? A destruição da maior fundação hospitalar do Brasil. Então, assim, é muita coisa acontecendo. Mas essa comissão, apesar das divergências de ideias, apesar de termos a maioria no bloco de oposição, nós estamos aqui para ajudar. Ajudar principalmente quem está sofrendo, que está aí aguardando um recurso carimbado que veio do governo federal e que está demorando tanto para chegar por conta de algumas dificuldades que a gente sabe que elas existem. Mas, ao mesmo tempo, quero aqui deixar de público Natália, Janaína, o Leônidas, que deve estar nos assistindo. Estamos aqui para, inclusive, se precisar, cobrar da Secretaria de Estado de Planejamento, da Secretaria da Fazenda, o concurso público o mais rápido possível, um aumento considerável. A deputada Lohana, se me permite, fez alguns questionamentos interessantes que a gente deveria transformar em requerimento. A questão do número de pessoal hoje da Secretaria, os pareceristas, quantos servidores, quanto cada servidor hoje é responsável do motante desse recurso. E aí, se a nossa consultoria puder preparar esse requerimento, e a deputada vai passar como sugestão. Está aqui, agora sim, presente novamente o Luiz Gustavo dos Santos Dutra, que conseguiu reconectar aqui conosco, secretário municipal de Cultura de Posto de Caldas e presidente da Rede de Gestores Municipais de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Com a palavra, Luiz, por 10 minutos. perdemos a conexão, mais uma vez, o Gustavo está ventando muito em Poços hoje, Poços também. Ah, voltou. Voltou não, não voltou não. Lá eu conheço bem também. Aquele vento frio de Poços está... Pode... Pode pedir pela ordem aí. Reiterando a fala da Ariane, nós tivemos eleição, não é, Ariane, do CONSEC, e tivemos também problemas seríssimos na plataforma, para variar, na questão da TI, problemas técnicos e relevantes. E agora estamos aguardando o resultado e aguardando o parecer da AGE, não é isso, Ariane? É CGE. E isso é impressionante, deputado, se o senhor puder colocar no ofício também que vocês vão encaminhar, se puder também colocar o resultado do novo pleito do Conselho Estadual de Política Cultural, que é incrível e que até hoje nós não tivemos. Obrigado, obrigado pela sugestão. Sugestão já acatada? Só aqui, algumas participações, não conseguimos ainda restabelecer conexão com o Gustavo. A Edmara, de Varginha, um abraço aí para a Edmara, que nos acompanha, a Ação Civil Pública com efeito liminar é viável para que na PNAB o cronograma e a logística possam ser cumprido? Há essa possibilidade? Que há pouco a gente responde. Lá de Bocaiúva, o Douglas Oliveira, gostaria de saber quanto tempo após a assinatura desse pagamento o dinheiro fica disponível em conta? Pergunto para você, viu, Janaína? Depois eu te passo aqui. A Janaína é quem, como disse a deputada Lujana, a dona do dinheiro, não é, deputada? Janaína. Filipe Cortes, de Tayo Beiras, Tayo Beiras participando com a gente aqui. É muito triste essa situação. Como que a Secult, uma secretaria estadual de cultura, possa ter deixado a execução de recurso emergencial ser executada dessa forma? Onde nós, agentes culturais, estamos sofrendo tanto? Gostaria de saber da Secult o que ela pretende fazer esses dias para agilizar esse processo. Tenho certeza que tanto a Natália quanto a Janaína vão responder essa pergunta, Filipe. E o Filipe aqui também faz um desabafo, Fioza. Nós, do interior, somos os que mais sofremos, pois não temos aparelhos culturais para realizar de forma mais livre os projetos. Contamos com o apoio de outros órgãos, como prefeituras, mas as cidades têm seus calendários também e acaba que ficamos à mercê de muita coisa por conta desses erros. Também, o Filipe, peçam a Secult para conseguir mais pessoas para trabalhar. Gente, pelo amor de Deus, precisamos que os processos sejam concluídos, precisamos executar nossos projetos, não estamos tendo nem resposta nos e-mails e canais de atendimento. A situação está desesperadora. Ainda o Filipe, que eu agradeço bastante aqui pela participação, acho que você fala em nome de muita gente, Filipe. Precisamos que a Secult agilize o quanto antes esses pagamentos dos projetos classificados. Estamos todos prejudicados na execução por conta do não cumprimento dos cronogramas. Acho que o Gustavo voltou. Gustavo, está me ouvindo? Ouço sim, deputado. Vocês me ouvem? É, eu não posso perder a piada nunca. Eu te ouvo. bom dia então a todos. Qual palavra, Gustavo? Obrigado, professor. Infelizmente, o AFA ainda não retornou. Eu estou aqui no meu celular e agora está dando certo. Eu gostaria de saudar e imensamente feliz de ver uma mesa com tantas mulheres. Saudar aí, primeiramente, as deputadas Macaé e Lohana, que compõem essa comissão. Ao deputado professor Clayton, que gentilmente nos convidou para estar aqui mais uma vez. eu também estava na audiência de 5 de abril, quando nós falamos também da LPG, era o início da programação da LPG em Minas. As queridas, Natália e Janaína e a Janaína, uma deferência muito especial em razão dela ter sido a grande guerreira da LPG e pessoa ímpar em que a gente confia, acredita e gosta muito de trabalhar. E também a Cláudia Oara e a Ana Tereza e eu vou falar da representação regional que era da Cláudia da outra vez em 2012 e agora do escritório regional que está com a Ana Tereza e de como a Cláudia foi essencial para Poços de Caldas para que a gente fizesse adesão ao Sistema Nacional de Cultura lá em 2012 e que hoje desde 2015 a gente tem o Sistema Municipal de Cultura em Poços de Caldas. e fica um pedido para a Assembleia para a gente retomar os fóruns de políticas culturais que aconteciam. Essa casa a Comissão de Cultura tinha um envolvimento muito grande porque era o Executivo Legislativo em todos os âmbitos e outras instituições parceiras na realização desse fórum que era importantíssimo para chegar até os municípios. Era um jeito que a gente capilarizava as políticas culturais e que pelo menos a gente se comunicava e as políticas públicas para a área de cultura em âmbito nacional e estadual chegava até os municípios. Minas é grande demais da conta. Minas são muitos e poucos são os que conhecem a realidade de Minas. Eu gosto sempre de dizer isso porque é extremamente diferente de outros estados de outras realidades os nossos 853 municípios e o que a gente assiste enquanto rede municipal de gestores e nós também temos um assento na rede nacional de gestores é que se a gente não se unir todos os entes federativos como está pactuado no sistema nacional de cultura se não houver essa união não vai acontecer o sistema municipal de cultura nas cidades a gente não vai conseguir criar conselho não vai ter plano não vai ter fundo mas essa junção precisa acontecer independente das bandeiras das cores partidárias a gente tem que entender esse processo da cultura como o como o SUS o Fundeb o SUAS são mecanismos que tem calendários que funcionam são sistemas no nosso país nacionais que funcionam chega o medicamento eu gosto sempre de dizer isso chega medicamento nas farmácias a despeito dos erros que acontecem nos processos é claro mas você sabe de um calendário você sabe da atenção básica você sabe a escola sabe ainda que tenha a flexibilidade dos calendários municipais mas você sabe quando cada coisa acontece quando tem um exame nacional disso daquilo nós precisamos disso na cultura também calendarizar os nossos processos não é possível que a gente ainda tenha município abrindo edital de LPG e comemorando abrir edital de LPG no momento que nós estamos vivendo agora postos de caudas já cumpriu o pagamento dos seus da sua LPG a gente tem quase nada de recurso lá porque faltou se rendeu juros etc mas em dezembro estava todo mundo pago já mas não é essa a realidade que a gente assiste por Minas Gerais como um todo e eu não vejo a hora e estava aguardando o par que a gente não vê a hora de já fazer a aplicação da PNAB da Política Nacional de Blanc o dinheiro está na nossa conta aqui há três meses já e não é possível isso esse dinheiro não é ele está rendendo juros lá mas ele não é bem-vindo nas nossas contas enquanto ele não chegar na produção cultural enquanto ele não chegar na economia criativa na cidade como um todo e a gente sabe a importância disso então eu tenho dito tenho tido assento do Ministério também possibilidade de falar com eles os nossos processos precisam ser calendarizados a gente precisa trabalhar todo mundo junto o Ministério precisa e com os órgãos lá precisam os órgãos parceiros que compõem a nossa federação precisam chegar em conclusões e dizer como foi dito por exemplo na LPG não vai ser utilizada a lei 8666 ou a 1433 para isso isso resolve um monte de problema com as procuradorias com as controladorias a Carmen Lúcia disse que a gente precisava culturalizar a democracia eu usei a fala de que a gente precisa culturalizar as procuradorias e esses órgãos que não são que tratam o processo da cultura como qualquer outra compra qualquer outro investimento que é feito como qualquer outro processo se na Conferência Nacional de Cultura duas propostas de Minas Gerais da Conferência Estadual tivessem sido aprovadas a gente estava feliz da vida uma delas foi que o sistema nacional tinha tanto que buscava etc mas ainda precisamos ter força para o PL para a PEC 150 transformada depois na 421 que é o orçamento da cultura para os municípios para os estados e para o governo federal a garantia do percentual do orçamento a gente precisa que o decreto do fomento comemorado possa se transformar no marco do fomento que é o que a gente espera que é o PL 3905 ele precisa passar logo lá para dar segurança jurídica para os gestores as controladorias as procuradorias vão ouvir o que o TCE falar o que o TCU falar as secretarias da fazenda as contabilidades vão ouvir o que a Secretaria do Tesouro Estadual falar o que a Secretaria do Tesouro Nacional falar o que eles estabelecerem como norma foi muito louvável a execução do seminário direito e cultura mas a gente está falando de direito do direito realmente aos processos da cultura para nós do setor e não tem que ser nós temos que achar um jeito de falar isso com os procuradores nós temos que falar disso com os controladores se muita cidade tivesse que ter seguido as suas controladorias para a execução se a gente tivesse que fazer Lei Paulo Gustavo por 8666 ou 1433 a gente estava o processo estava defasado mesmo então a política nacional Aldir Blanc que é estruturante que a gente já sabe que tem durante cinco anos não dá mais para passar pelos perrengues dos municípios e dos estados e aí eu falo no sentido geral uma coisa é execução de LPG no estado que tem 300 propostas apresentadas outra coisa é a realidade de Minas a gente acreditou tanto e tinha plataforma prosas como um espaço realmente que acessava etc mas acho que o tamanho o trabalho que foi acessado no país como um todo e também aí vem a ausência de investimentos nesse setor então são muitas essas coisas aqui para dizer nesse processo mas dizer que para a PNAB não pode ser não vamos estar aqui um ano depois dizendo eu avisei que não seja assim esses processos que a gente vai vivenciar daqui para frente e que todos nós nos unamos num grande grupo aí num fórum eu conclamo novamente o fórum de políticas culturais onde diversos órgãos e setores da sociedade participam para que a política pública de cultura possa acontecer e que os municípios consigam saber que de janeiro a fevereiro a gente faz escuta em março e abril a gente prepara edital em maio e junho a gente paga o edital aí pronto e depois acontece a execução entendeu essa calendarização precisa acontecer os mais de 300 milhões de reais na economia de Minas Gerais relacionados a LPG já tinham que estar todos chegando já tinham que estar todos acontecendo nas mais diferentes realidades aí porque vai ser o consumo vai ocorrer é nas cidades é no comércio local porque a cultura acontece é nas cidades então de uma forma eu quis falar sobre o todo do que a gente vem assistindo nesse processo e agradecer novamente dizer que a rede municipal rede de gestores municipais está sempre à disposição muito grata da Assembleia pelos convites pela deferência que sempre tem a nós a secretaria e também a rede nacional de gestores composta recentemente fez ao ministério durante a conferência uma série de pedidos para justamente para a estruturação dos órgãos de agricultura no nosso país um apoio uma capacitação e capacitando os gestores e formando as equipes a gente também colabora significativamente o desenvolvimento do processo que a sociedade como um todo participa muito obrigado obrigada Luiz Gustavo pela sua contribuição foi muito importante ouvir especialmente pelo panorama municipal que pela rede você consegue entregar para a gente então muito obrigada e agora eu vou convidar finalmente o governo para a gente poder ouvir um pouquinho do governo o que vocês têm para dizer para a gente depois dessa conversa toda e aí eu acho Natália e Janaína se vocês me permitem uma sugestão eu acho que seria não sei como vocês estruturaram a fala se o presidente que já retornou me permite também continuar nessa sugestão mas que a nossa fala vá além das sim importantes necessárias reconhecimentos de erro e tal mas eles estão muito diagnosticados pensando em como quando eu falei dos recursos no início eu estava errada no timing mas pensando em como que a gente pode operacionalizar o daqui para frente para que a gente não enfrente mais esses erros entendendo também como foi dito por todo mundo aqui que há muito carinho na leitura sobre o trabalho pessoalmente da Janaína parece que você foi recebida com muito carinho também então isso não é sobre vocês duas mas é institucional e a gente precisa que institucionalmente também respostas sejam dadas então o Clayton sugeriu de primeiro a gente chamar a Natália então ah tá então primeiro a Natália representando o Leônidas nosso secretário de Estado de Cultura e Turismo nosso atual subsecretário para a sua contribuição perfeito normal né tá funcionando bom dia pessoal eu sei que eu estou numa posição muito difícil mas eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui uma das características que vocês vão perceber é que eu realmente quero escutar e me comunicar dois pontos que eu acho mais importante é que é a transparência e a comunicação claro que eu vou falar a partir de agora com a minha chegada eu estou há 19 dias no governo quem está acompanhando viu que eu demorei um pouco para elaborar um novo cronograma porque exatamente chegar e elaborar um cronograma sem fazer um diagnóstico da realidade da equipe da realidade dos sistemas o que que estava acontecendo apesar de ter sido me cobrado desde o primeiro dia foi uma opção mesmo passar pelo menos 10 dias me aproximar da equipe não só da Janaína mas de toda a equipe técnica para entender os procedimentos eu também sou técnica então eu prefiro entender melhor o que que está acontecendo aonde que isso não está caminhando e a partir daí é que foi elaborado o novo cronograma então a partir de uma leitura de alguns claro que a gente identificou problemas de gestão problemas de fluxo de dinâmica de trabalho e a proposta do cronograma já previa uma alteração nessa gestão algumas coisas aqui a gente já até falou em live mas é sempre boa essa oportunidade que tem mais ampla divulgação quando a gente fala que hoje a gente e é um fato que foi verificado agora de manhã a gente já passou por todas as habilitações e pareceres e todos os termos que tiveram emitimos todas as cnds que eram possíveis da equipe fazer assim que tivessem prestes a vencer e esses termos quem já retornou todo mundo está recebendo esses termos para assinatura algumas pessoas e eu peço também a colaboração de todos para a gente dar uma eficiência nisso mas não tem nenhum processo que não tenha sido encaminhado para ser habilitação e termo então já falando mesmo do cumprimento do cronograma que era previsto para hoje para isso foi necessário realmente um mutirão que trabalhou de fato todos os dias do feriado junto comigo junto com a Jana a gente estava integralmente compartilhando essas informações sistematizando dados treinando as pessoas diariamente nós tivemos um implemento da equipe para que isso para que houvesse o cumprimento do cronograma então nós estamos hoje com 67 pessoas trabalhando não sei dizer quantos são servidores não são estagiários a proposta do Leônidas que foi muito muito bem-vinda foi realmente fazer um trabalho colaborativo com a FAOP com a Fundação Clóvis Salgado com o IEFA com a Secretaria de Turismo e com as equipes dos gabinetes tanto da adjunta quanto do secretário quanto o meu então nós somamos 67 pessoas muitas muito experientes dentro dos órgãos seus respectivos órgãos então nós temos pessoas de muita qualidade no IEFA trabalhando na Fundação Clóvis Salgado e de todas elas então não estamos falando de pessoas que estão perdidas sem saber o que fazer o treinamento é diário com reuniões online de alinhamento diário isso aconteceu não é o ideal realmente concordo trabalhar no feriado mas nesse momento nós precisamos de fato trabalhar sem parar até o dia 25 que é a meta proposta no nosso cronograma então hoje dia 2 nós chegamos com muito trabalho ainda para fazer mas com certo alívio de que esse procedimento está dando resultado e nós também conseguimos já essa semana cerca de 10% das pessoas já haviam recebido o recibo e já começou a cair o dinheiro em conta então a Jana depois vai explicar esse procedimento mais técnico dois problemas que eu vejo que foram parte do meu diagnóstico era a gestão desses processos a forma de lidar com a equipe também porque eu entendo que nós temos que ser bem mais transversal do que haver uma hierarquia a hierarquia ela é importante na tomada de decisão mas não no procedimento do trabalho e outra questão que nós vimos que sim é bastante grave que foi apontado por algumas pessoas principalmente pelo FIUSA é a ausência de comunicação de fato nós fizemos um levantamento de ofícios que estavam sem resposta por alguma razão e desde a semana passada nós estamos liberando todas essas respostas com muito cuidado há muitas dúvidas sobre o cumprimento da cota na semana passada nós trabalhamos com os relatórios que estão disponíveis também no site que esclarecem a quantidade de cota que foi cumprida é sempre dividido por editais nós estamos falando de 2.099 processos então realmente até o levantamento de dados ele é complexo são planilhas separadas mas foram 10 dias de análise e depois disso eu comecei a trabalhar com a equipe na comunicação também tanto nas respostas oficiais quanto nas comunicações gerais então as lives às vezes elas parecem um pouco ineficientes mas muitas perguntas foram respondidas mas de fato algumas são muito específicas então a pessoa fala não, meu projeto é tal foi classificado tal essas são feitas individualmente para cada um temos ainda muitos e-mails para responder e vão ao longo desse processo serem respondidos mas uma das grandes mudanças que eu vejo é que a Secult tenha dentro dessas dinâmicas de processos de habilitação que a gente passa a ter nome que a gente passa a ter cara porque essa coisa de falar via SEI que é um sistema muito eficiente que ele é necessário para auditoria mas eu sinto uma dificuldade no sentido de que quem é que está com o meu processo vou falar nomes aleatórios é Isabela então eu preciso saber que eu vou conversar com a Isabela então essa é uma das primeiras também a gente conseguiu por exemplo o ramal para todos agora para comunicação de telefone eu sei que ela não é o ideal mas nesse momento é o ideal o que está acontecendo com você qual a dificuldade que às vezes o proponente pode estar tendo tanto no sistema SEI para levantar para inserir a documentação ou quanto também pode acontecer ele não está recebendo esse e-mail então por isso que a gente pediu e a gente avisou nós estamos mandando sempre via SEI e via o contato institucional da pessoa que está responsável por aquele processo então assim eu a partir de agora me comprometo com uma cara da Secult com o nome da Secult que são que é diverso não é Natália não é Leônidas mas é toda essa equipe que está trabalhando e que precisa ter um contato com essa com a ponta e a ponta precisa saber eu preciso falar com tal pessoa não com a Janaína a Janaína é a superintendente tem que dar conta de todas as diretorias que envolvem o trabalho dela mas também a Janaína mas isso ela já faz é por isso que e eu todo esse cronograma ele foi feito com muita responsabilidade para o seu cumprimento e na implementação de novas dinâmicas de novas pessoas de novas formas de comunicação eu sei que vocês também talvez estejam descrentes não é a primeira vez que vocês estão aqui e eu também venho acompanhando a Lei Paulo Gustavo desde o ano passado porque eu estava nessa área de fomento e mas eu vou pedir um pouco de paciência porque de fato a gente está cumprindo o cronograma que a gente expôs na semana passada nesse momento eu entendo que o que a gente precisa fazer é parar é parar não é trabalhar é colocar esse dinheiro na conta das pessoas quanto a algumas respostas de pareceres eu ainda peço para todos olharem a síntese da distribuição de cotas a gente cumpriu os relatórios a gente cumpriu a muita denúncia de que não foi cumprida qualquer dúvida em relação aos relatórios também a gente pode esclarecer assim como o índice de interiorização não chegou a 85% de fato mas avançou muito em alguns pontos chegou a 73% a gente sabe também da necessidade de treinar tanto de melhorar sistemas para o próximo passo que é a PNAB que também está sendo tratado já internamente para levar para a nossa primeira reunião do CONSEC que está em fase de agendamento enfim que de fato eu espero que a gente possa planejar estruturar e gerir melhor esse processo porque também não é saudável para as pessoas que estão do lado de cá eu vou pedir para a Janaína falar um pouco sobre as metodologias dos pareceres que eu acho que é uma dúvida que a gente pode esclarecer sobre se há alguma coisa para se falar do sistema Janaína também que você possa trazer e aí a gente vai apontando ponto a ponto o que a gente pode obrigada Janaína qual a palavra telefone e-mail enfim e começar a fala também agradecendo a equipe que possivelmente está assistindo agora também que atuou nesse feriado todos os dias Páscoa domingo sábado feriado enfim colocar algumas questões de algumas falas conforme a Natália havia solicitado realmente o Prozas ele teve várias inconsistências que durante o percurso a gente tentou resolver na medida do possível e a gente já tem trabalhado também essa questão da PNAB eu particularmente a minha equipe a gente anotou todos os pontos que foram colocados elencados para que isso não aconteça novamente eu particularmente trabalhei na Lab 1 então a gente sabe tudo o que aconteceu com o Covid como foi dito já realmente é um processo que ele ele acaba se tornando muito traumático também para quem está do lado de cá mas a gente tem trabalhado todos os dias da melhor maneira possível para que saia da melhor maneira possível com muita como a Natália disse 10% do que tinha sido produzido já foi encaminhado para pagamento então esses 10% cerca de 10% já recebeu então a gente tem outros recibos que foram disponibilizados outros termos também foram disponibilizados e eu queria tratar números porque lamentar também o que aconteceu não vai avançar então o que a gente vai fazer para agora a questão do cronograma para a gente avançar de fato nós recebemos na unidade SEI 2.274 processos para serem mapeados desses 2.274 a gente teve cerca de 1.975 de propostas classificadas todos todos esses projetos 1.975 já foram analisados pela equipe então estão em diversas fases alguns já receberam recibo alguns já receberam o termo a equipe está trabalhando agora no envio do termo de todo mundo e alguns receberam as comunicações para corrigir documentos que foram encaminhados anteriormente então como a Natália disse nós estamos trabalhando em duas frentes enviando os e-mails via SEI enviando os e-mails também via e-mail institucional hoje nós também teremos instalação de alguns ramais para atendimento da Paulo Gustavo então antes que meu telefone já começou então já comecei falando isso a relação dos ramais vão constar no site então nós não temos essa relação pronta agora mas nós já estamos trabalhando para colocá-la no site para que tenha esse atendimento para responder e foi feito um filtro também no e-mail aquelas dúvidas muito frequentes nós tratamos em live realmente e as dúvidas que são muito pontuais que são direcionadas de alguns projetos foram tratadas individualmente e estão sendo tratadas individualmente como dito o e-mail ele está sobrecarregado também assim como os telefones então os ramais é o próximo passo dessa comunicação que é muito importante e que para nós também ela é muito importante no avançar das tarefas então os 1975 já tiveram alguma análise inicial alguns são cnds que precisam ser corrigidas e aí eu gostaria só de fazer uma adenda a sua fala quando você fala da consulta de cnds que nunca tinham sido solicitadas anteriormente no edital fala que a secult avaliará a regularidade então cafim e picadinho a equipe está emitindo todas as cnds nós não estamos solicitando a gente só solicita se por um acaso ao verificar conste uma pendência ali alguns proponentes isso foi dito muito em live alguns proponentes se anteciparam e enviaram as cnds a gente inclusive agradece a isso porque isso reduz ainda o tempo de análise mas no edital fala que a secult verificará essa regularidade também estamos todas as cnds que são possíveis de retirar igual a fgts que ela é bem tem um prazo bem curtinho a própria equipe está emitindo a cnd a gente também só comunica para que seja enviada a nova cnd caso não seja possível emitir por exemplo a municipal e tudo mais na última live a gente também esclareceu que aquela cnd que tiver prestes a vencer o pessoal já pode se antecipar e encaminhar para que não fique parada nas fases de pagamento a gente sabe essa questão e aí trazendo a questão dos cronogramas também hoje também quem já teve o termo assinado e tudo mais estão sendo encaminhados também para a segunda fase que são os empenhos e aí são procedimentos internos também no próprio CEI a pessoa consegue visualizar quando é criado um documento ali dentro quando é incluído e tudo mais então o pessoal tem muito se guiado por ali o prazo de pagamento quando a gente trouxe essa questão dos 10% semana passada teve o feriado e o prazo bancário ele na sexta-feira ele praticamente inexistiu porque 10 horas da manhã já não havia a possibilidade de fazer esse envio para o banco mas a gente conseguiu fazer esse envio na quinta-feira que era ponto facultativo mas que não para o banco a gente conseguiu fazer esse envio na quinta-feira e alguns já estão recebendo que foi cerca de 10% outros ainda estão nesse procedimento para pagar depois que a Secult encaminha para o banco como vai para o banco Banco do Brasil que é a conta da LPG e distribui para os demais bancos isso pode demorar cerca de 3 a 5 dias úteis porque aí é uma questão de tramitação caso tenha algum problema esse pagamento é devolvido e aí a gente tem que fazer uma nova tentativa então isso é quando depois do recibo assinado a gente faz uma solicitação de empenho estou falando essa questão técnica mas eu acho importante para todo mundo entender esse trabalho e após essa liberação da solicitação de pagamento é encaminhado para o banco e aí é 3 a 5 dias úteis de acordo com as agências bancárias então a gente tem trabalhado e dedicado assim como a Natália disse 67 pessoas ao total não são 67 pessoas a mais elas foram somadas ao montante anterior que tinha na secretaria a questão dos pareceristas todos os pareceristas que foram classificados no edital eles foram chamados e eles atuaram na primeira etapa foram 149 na segunda que aí a gente teve algumas desistências e quando eu chamo de segunda etapa eu falo na fase do recurso foram cerca de 120 pareceristas então ao total do processo 120 vamos tratar assim não houve a possibilidade de chamar suplente porque o edital não teve suplentes então os pareceristas que atuaram foram aqueles que foram contemplados no edital e eles participaram não tem atuação do parecerista nessa fase são a atuação agora é mais a equipe técnica mesmo para fazer toda essa tramitação de pagamento e agora a gente está numa fase também de fazer mais uma rodada nos processos então a orientação que foi da equipe ontem por exemplo foi olhe novamente o processo existe como a gente sanar tal pendência existe como a gente emitir essa cnd existe então nós vamos fazer então a gente tem feito isso para que todos os termos eles estejam liberados no cronograma que foi colocado foi liberação dos termos mas obviamente é daqueles que estão com a documentação toda correta então a equipe hoje assim que a gente chegar na secretaria a gente tem mais uma reunião com a equipe que é a gente está explicando as fases para que a gente não atropele as fases também então tem uma equipe que está mais avançada com os termos que já foram assinados os recibos já foram assinados e também aqueles que houveram a liberação no feriado todo mundo recebeu comunicação então a gente está trabalhando com isso a gente teve esse cuidado de na comunicação não colocar atenda em dois dias a gente colocou o mais breve possível que a gente entende também que no domingo muita gente respondeu mas a gente está atuando agora segunda e terça-feira o pessoal tem respondido e a gente tem complementado esse processo para a gente seguir com a liberação de todos os termos acho que passei por todas isso quanto aos pareceristas nós tivemos reuniões de alinhamento com os pareceristas tanto na fase inicial quanto durante foram criados mais de cinco grupos de WhatsApp para atendimento sim tivemos tivemos atendimento no WhatsApp no final do ano Natal Ano Novo então nós fizemos grupos setoriais então os pareceristas eles se inscreviam de acordo com a expertise de cada um existiu essa essa análise documental então o parecerista que foi do audiovisual ele analisou os projetos do audiovisual das culturas populares ele analisou os projetos das culturas populares então houve esse cuidado e o formato livre que foi um formato que foi no edital do audiovisual embora tenha sido no edital audiovisual foi analisado por pareceristas das demais áreas porque o formato livre a ideia é que fosse atendido as demais áreas então esse em específico foi atendido por pareceristas das demais áreas também então houve essa esse acompanhamento foi feito formulário com essa atribuição foi feita a leitura dos editais também a gente entende que foi um prazo de fato muito reduzido não só para o parecerista analisar mas para a Secult gerir todos esses dados então a gente teve um curto tempo de envio dos pareceres pelos pareceristas e compilação dos dados pela Secult na fase de recurso optou-se em ter um prazo ali para que recebesse esses pareceres fosse feita uma verificação para que fosse encaminhado essa verificação ela foi feita manual não foi via sistema então como foi dito existem algumas falhas que elas foram corrigidas inclusive com a retificação a gente recebeu algumas denúncias que foram averiguadas pela Secretaria e como houveram provimento a gente seguiu então por exemplo um exemplo que foi foi colocado a pessoa que recebeu ela não tem um ano de constituição ela foi desclassificada e saiu no resultado como desclassificada então na fase de habilitação conforme previsto no edital também pode haver desclassificações também inabilitações caso seja constatada alguma irregularidade passou numa primeira análise e foi verificado e isso a equipe também está atuando para que seja corrigido durante o processo que é previsto no edital fazer essas correções também eu acho que seria mais isso se tiver alguma eu acho que eu acabei respondendo a questão do pagamento que foi a questão do prazo bancário de 3 a 5 dias também Janaina só uma pergunta aqui a Thalia de Arraial do Cabo ela está perguntando quando que os pareceristas vão ser pagos meses de um trabalho que não acaba a gestão parece que ser que também somos parte da cadeia produtiva e trabalhamos porque precisamos de dinheiro quando seremos pagos a pergunta os pareceristas também estão assinando os recibos inclusive assim que eu cheguei na audiência eu estava assinando o recibo para ser pago então alguns enviaram a documentação anteriormente então os recibos eles estão sendo disponibilizados também nem todos receberam porque existe uma memória de cálculo a ser feita de acordo com os comprovantes foram enviados então os pareceristas também estão sendo pagos também estão nesse bolo aí dos 10% a gente está tratando muito dos 10% para entender o que é fomento o que são os pareceristas mas eles também estão encaminhando os documentos também estão recebendo os recibos para fazer esse pagamento ok o Fiusa tem uma pergunta mas antes da pergunta só algumas participações aqui Alexandre Ribeiro lá de Poços diagnósticos aos montes resta saber o que queremos para Minas por hora o cenário é de incerteza e ainda remamos contra a corrente buscando reconstruir um ambiente político e econômico propício para o fortalecimento da nossa cultura a Edmara lá de Varginha elogiando aqui o trabalho da Janaína sua dedicação para os artistas e a cultura de Minas a Edmara também agradecendo aqui ao trabalho da comissão chamando aqui de um ato democrático pela cultura e também parabenizando a Edmara a Ariane por representar os artistas do interior de Minas Gerais Fiusa eu queria fazer só uma observação e de novo não vai as pessoas vai a tentativa de defesa de blindagem deste governo parece que nós estamos num paraíso parece que nós estamos num paraíso eu queria saber quanto botam de rivotril na água da cidade administrativa porque está tudo certo foi tudo feito da forma correta tem projeto que recebeu três pareceres só poderia ter tido dois teve parecerista que foi procurado no final de janeiro para fazer parecer às pressas nenhum a grande maioria dos projetos foi analisada por um parecerista não é esse o procedimento que se usa dentro do audiovisual o ideal é que sejam três e foi isso que nós colocamos para ser para projetos acima de um milhão foi dar o dois sem reunião deliberativa num processo de análise que ela é subjetiva não é uma questão de sim ou não zero um dois ou três é apto atende ou não atende e tudo mais existe uma subjetividade no processo que não foi feita tem nota com desvio padrão para quem entende um pouco de matemática com 8.3 de desvio padrão como é que um parecerista pode dar 97,5 para um projeto e o outro dá 86 esse processo foi todo maravilhoso está tudo maravilhoso a questão acho que agora eu já discuti isso dentro do sindicato e a classe toda já discutiu com relação a levar a judicializar isso ou não a gente não quer prejudicar ninguém mas o que está claro é o descaso o descaso com que o setor cultural audiovisual e o setor cultural necessitado foi tratado e o que está tentando se fazer aqui é uma blindagem de falar que está tudo certo como sempre foi três pareceres para um projeto dois com a mesma nota e um outro com a outra nota esse outro só apareceu no final de janeiro é isso o processo foi mal feito mal conduzido e eu não vou me calar diante disso não estou discordando do resultado final eu só quero dizer que ele foi feito com irresponsabilidade e sem conhecimento técnico suficiente para ser feito e tinha dinheiro para isso tinham seis milhões de reais para contratar consultoria para contratar as pessoas não foram contratados a prefeitura de Belo Horizonte contratou uma pessoa com notório saber para poder fazer esse processo e foi conduzido quantos problemas nós tivemos em Belo Horizonte a que eu saiba dois duas correções foram feitas a correção foi feita manual o sistema prosas é uma porcaria então é isso vamos então botar a água do Ribotril na água da Copasa para a gente poder achar que está tudo bem porque está tudo bem um parecerista que é dado a ele 15 dias de trabalho entre o Natal e o Réveillon e obrigando ele a poder entregar a nota e pressionando para levar três meses para poder fazer o termo e pagar está tudo bem é isso é sobre isso que eu estava falando e aí está tudo bem não, não está nada bem porque a gente está exausto a gente passou quatro anos sem recursos para poder produzir seis na verdade a gente está tentando reaver o dinheiro que um Bolsonaro tomou da gente e está tudo bem a gente passou um ano estamos aqui sentados esperando e está tudo certo eu só peço então que a gente passe a colocar Rivotril na água da Copasa me desculpa não dá mais para mim já chega como acho que bem disse o Fiúza não é nada pessoal contra ninguém mas Natália principalmente você que está chegando agora e como ele bem disse teve a delicadeza deputada Lohana também de afirmar que a culpa não é é sua inclusive detectou há 19 dias erros assim que são pontuais mas fica aqui Janaína Natália e toda a equipe uma sugestão por que que o Decentra deu certo por que que nós chegamos num texto a ponto inclusive de permitir-se um deputado da oposição ser o relator do projeto porque nós ouvimos quem nós tínhamos que ouvir nós fizemos um processo de escuta é se eu fosse fazer alguma coisa de audiovisual aqui em Minas deputada Macaé eu ouviria o Fiúza ouviria a Ariane ouviria a Dani ouviria aqui a Cláudia talvez tenha faltado por parte de quem estava no seu lugar ter feito esse processo de escuta para que a gente não chegasse nessa situação então pensar como é que a gente corrige aqui observar onde deu certo corrigir os erros mas acima de tudo aquilo que eu sempre digo aqui deputada Macaé a gente tem a humildade intelectual esses dias eu estava eu não durmo mesmo tem esse problema mas de madrugada Fiúza eu estava assistindo o seu filme na HBO e pensando meu Deus o mineiro conseguiu levar um filme para a HBO a gente perdeu o filme para o mundo inteiro agora com a HBO um filme produzido com o dinheiro da Fundo Setorial do Audiovisual e uma política séria da Codeja do governo PT que foi colocado nesse estado que foi extinto pelo atual governo então seja dito acho que essa audiência também serve para essas reflexões o seu desabafo ele é extremamente importante e se ter de fato essa humildade intelectual de consultar quem entende de cada setor eu só queria também lembrar aqui pessoal fui interpelado pelo Pedro o Pedro está aí que é responsável pelo sindicato dos músicos aqui acerca do problema vivido pela questão do conselho nós já temos uma audiência aprovada aqui para discutirmos essa questão do conselho e o conselho é fundamental esses novos conselheiros que foram eleitos problema no sistema mas a gente precisa também corrigir essa questão nós temos aqui alguns convidados que pediram também para se manifestar a Karen Abreu está aí cadê a Karen por favor Karen você pode ir eu já vou até pedir para que possam vir para cá e tomar assento aqui a Karen o Cláudio Telles também a Nancy e o Paulo José até por conta do horário do tempo vamos começar pela Karen a Karen Abreu que é produtora audiovisual membro da Câmara Técnica do Audiovisual da FIENG e representa a do Central de Imagens três minutos Karen com a palavra alô muito boa tarde a todas e com isso eu faço meus cumprimentos aos homens e às outras pessoas de outros gêneros em primeiro lugar assim eu quero falar para a deputada Lohana que essa sua proposta de ação civil pública sabe é muito boa só que não para esse momento sabe porque nós eu estou aqui como uma pessoa que trabalha no audiovisual há 30 anos também e a minha atuação é de pequena microempresa e nós estamos amíngua deputada nós desde 2021 não recebemos nenhum recurso de lugar nenhum nós estamos morrendo o audiovisual da pequena empresa está deixando de existir porque assim inclusive eu tenho pessoas com que produtores maravilhosos que estão procurando serviço de balconista sabe roteirista que está deixando de trabalhar diretor que agora está lavando o prato não que essas profissões sejam menos qualificadas e menos importantes para a gente a questão é que o nosso potencial artístico está sendo minado porque a gente precisa sobreviver isso é terrível sabe eu imagino para vocês que são gestores como deve ser difícil ouvir uma coisa como essa então nesse momento qualquer ação que atrapalhe o recebimento desse recurso para nós vai ser muito mal visto e a gente precisa de celeridade não dá mais para suportar sabe a gente precisa que o ministério público tome uma providência para fazer com que esse último cronograma que foi apresentado pela Natália e pela Janaína seja executado dentro do prazo no mínimo isso é o mínimo e aí eu gostaria de dizer que a questão dos impostos que era o que estava impedindo a produção dos novos recibos que foi explicado na live isso já foi resolvido então eu gostaria de saber como que ficou essa questão dos impostos para a gente poder ter essa informação que é uma questão recorrente então na questão de pessoa física e pessoa jurídica por favor esclarecimentos em relação a isso em relação aos projetos que já estão empenhados por exemplo aqueles que foram empenhados nesse prazo do dia 27 de março na semana passada eles vão receber quando o recibo para assinar data gente não é daqui a dois dias não a data qual a data que a gente vai receber esse recibo para assinar e depois que esse recibo for assinado a Janaína já explicou aqui que depois do empenho tem de 3 a 5 dias mas entre o recibo assinado e o empenho qual que é o tempo que existe para esse desembolso aí e a gente quer realmente obter de vocês gestores um compromisso pessoal a gente está aqui frente a frente para que a gente possa levar para nosso grupo para as pessoas que trabalham com audiovisual o mínimo de tranquilidade da gente saber que a partir do mês de maio a gente vai começar a poder trabalhar muito obrigada Karen obrigada pela sua contribuição antes da Janaína e da Natália responderem eu só queria sugerir que a gente ouvisse todos vocês aí vocês vão anotando as perguntas por favor eu estou anotando aqui também para não correr isso da gente deixar passar nada e aí vocês respondem tudo junto ao final por causa do adiantado do horário claro vou chamar a deputada Macaia para sua contribuição antes mas só para deixar claro Karen o que eu disse foi uma proposta e eu não disse que eu acho que é melhor inclusive eu falei que eu estou com várias perguntas e poucas respostas eu sugeri que o setor conversasse que vocês conversassem que vocês chegassem ao caminho que entendem que é melhor levando em conta inclusive essa distorção entre as grandes do audiovisual as pequenas os outros setores também então assim o que eu acho é que a gente não pode ter tabu para falar de nenhuma possibilidade de nenhum caminho quando a inoperância da Secult e aí de novo isso é institucional já está constatada pela segunda vez então é só isso e aí a gente tem um novo processo agora com o Leal de Blanc e talvez uma decisão judicial por mais dura e difícil de lidar agora que seja pode nos evitar viver tudo isso de novo com a Leal de Blanc 2 que é o que eu tenho medo que a gente viva e que ano que vem a gente esteja aqui porque a gente fez uma audiência dia 3 de abril tem um ano exatamente para prever como seria a Lei Paulo Gustavo cara e aí eu tenho medo de a gente fazer agora essa audiência sobre a Leal de Blanc 2 e ano que vem a gente está falando a mesma coisa vocês estarem vivendo a mesma coisa então assim vale a pena? não sei são vocês que têm que decidir mas eu não podia deixar de trazer essa possibilidade para a sua contribuição eu queria chamar o Cláudio Teles Machado para poder fazer o uso da palavra são 3 minutos por favor Cláudio boa tarde eu sou músico produtor musical e tenho uma empresa de audiovisual em Belo Horizonte sempre fiz as minhas coisas com o próprio recurso venho caminhando dentro da cultura de BH dessa forma e tive a oportunidade através de um amigo de participar da Lei Paulo Gustavo ser aprovado e parei no SEI no SEI eu não consigo passar já há 30 dias escreve o usuário ainda não foi liberado e como eu nunca participei eu fiquei realmente a cegos mandei um e-mail para a Janaína no dia 8 de março aí ela me respondeu pedindo que eu mandasse o número do SEI mas eu não passei pelo SEI eu não consigo eu fiz até o novo cadastro mas sempre fica nisso aqui não passa daqui aí eu vim aqui hoje com muita paciência até para mim é tudo muito novo estou aprendendo para ter essa resposta como que eu consigo passar desse portal do SEI para que eu possa ter o número para que eu possa ser atendido então a minha fala é essa e para mim é muito novo tudo e espero também poder colaborar daqui para frente já que agora estou fazendo parte e é isso Cláudio obrigada acho que como a sua dúvida é bem burocrática acho que talvez vai ser uma das que elas vão conseguir resolver com mais facilidade senão a gente perde o registro eu vou eu queria convidar agora a Nancy Ramos de Menem não deputada Macaé tinha pedido a palavra tá tá perfeito ela tinha pedido a palavra eu esqueci chamei o Cláudio desculpa boa tarde a todos e todas paz e bem para mim eu estou aqui representando Macaé sabe muito bem que a alma do povo mineiro é a cultura em qualquer interior que a gente vai que traz o nome do município é a cultura e é a cultura nossa a cultura popular que é muito prejudicada gente e muito prejudicada ainda vou falar sim com vocês duas que estão aqui representando nesse governo que quer o estado mineiro essa questão do sistema gente é de propósito sistema agora virou arma para destruir a nossa gente ela virou arma para destruir a nossa gente e nós não queremos também gente que vocês venham aqui fala só de mínimo de 10% que já foi organizado nós queremos que vocês tragam de fato para nós qual é o desejo e qual é a transformação que esse governo está querendo porque se não trabalhar a cultura em Minas Gerais está matando Minas as pequenas cidades os pequenos municípios nem chegam na alma da questão essa lei está sendo assim tão prejudicial para a nossa gente não é Macaé? nosso povo preto que traz a cultura quase toda de Minas então está na hora nós não queremos governo mínimo Estado mínimo não nós queremos um Estado que cuide da nossa gente com responsabilidade e compromisso infelizmente na fala de vocês duas qual sabe qual foi o sentimento que eu tive o mesmo do Fius está tudo lindo maravilhoso tudo já se está sendo resolvido eu tenho pena de vocês conselheiros e conselheiras e a gente sabe também que aqueles que nos representam dentro dos conselhos não podem nem chegar nos encontros com vocês ou por transporte ou por conta de também de não ter nenhum pequeno telefone mínimo para participar à distância os conselhos estão sendo todos mortos destruídos e em Minas Gerais se não tratar bem a cultura e a educação não precisa sentar na mesa e falar que está tudo ótimo não Nancy muito obrigada sua fala cheia de conhecimento e de pertencimento sobre a situação eu vou passar para a palavra a deputada Macaé antes de passar para o Paulo porque a deputada Macaé tem uma proposta de encaminhamento certo? é eu pensei de a gente fazer sobre pedido de providência mas eu acho que uma questão crucial nesse processo é a ausência de um espaço institucional para sentar com a sociedade civil mas não é uma comissão que vai se reunir uma vez a cada semestre eu acho que tem que ser um grupo operacional uma comissão operacional então o meu pedido de providência é nesse sentido que se crie nesse momento uma comissão um grupo de trabalho o nome que vocês queiram dar mas que ele seja operacional para acompanhar a execução e esses pagamentos isso é muito importante porque não é possível eu falo assim quando a gente senta a sociedade civil as pessoas estão em articulação a gente tem vários grupos organizados eu vou dizer assim autogestionados que a gente conversa e acompanha e faz esse monitoramento mas não adianta se a gente não fala institucionalmente com a secretaria de cultura a gente discute no âmbito do grupo aqui a comissão as deputadas os deputados a gente encaminha ofício pedido de providência mas o time é muito longo entendeu demora então assim falta sabe está faltando gestão a gente precisa de um espaço de gestão com participação popular que o problema que você trouxe aqui não é isso não pode esperar ter uma audiência pública para você chegar aqui e fazer uma demanda dessa natureza não é possível gente sabe é e eu vou te dizer eu vou dizer eu vou concordar muito com a Nancy essa tese também de que o e-mail de que a rede social resolve tudo que o sistema não resolve não resolve porque eu vou dizer uma coisa quem senta para construir os sistemas eles são eles têm uma perspectiva eu vou dizer assim colonial sobre a cultura então não incorpora nada das nossas práticas principalmente eu vou dizer as práticas que são mais emancipatórias então tem que ter um espaço para fala para o diálogo então tem que ter participação então meu pedido de providência é nesse sentido eu queria ouvir vocês gente criou para ontem isso não é difícil não o secretário vai lá uma minuta a gente tem aqui uma série de representantes pessoas que são da área do setor tem disposição de trabalho não é falta de disposição de trabalho de participação mas tem que ter uma sinalização e uma abertura sabe uma predisposição ao diálogo porque senão as pessoas estão trabalhando lá na secretaria duramente muito sabe a gente tem clareza sobre isso inclusive porque são poucas mas às vezes a gente trabalha muito duramente mas completamente desconectado do que é efetivamente que as pessoas estão precisando então é nesse sentido sabe eu acho que a gente precisa sair daqui com essa sinalização tem que ter um espaço aqui é muito importante mas a gestão tem que se comprometer com a criação de um espaço participativo que dialogue diretamente com os produtores culturais eu não entendo gente eu vou dizer assim nunca se teve tanto recurso para o investimento na cultura isso tem que virar um ativo importante para os municípios mineiros sabe nunca visto como é que as pessoas relegam isso como é que deixa sabe é assim é muito triste isso mas eu estou pedindo assim gente isso é uma medida de assim não vou nem falar que é de correção de rumos mas é quando a gente fala assim de danos quando a gente fala de vamos ver o que a gente consegue fazer para diminuir o mínimo possível os danos o máximo possível os danos que já foram causados no processo é isso perfeito Macaé eu acho que se você me permite fazer uma soma a sua seu pedido de providências eu acho que talvez seria a gente pegar as comissões estratégicas da lei Paulo Gustavo e a gente incluir alguém da Assembleia de Minas da Comissão de Cultura lá dentro porque as comissões e a sociedade civil organizada para conversar com o executivo já existem só que o que a gente vê inclusive na carta do audiovisual na carta que o setor fez o que a gente percebe é que eles trazem reiteradamente que não são ouvidos e a gente sabe que o trem muda quando tem algum deputado perto o trem muda quando tem representação aqui da casa não devia ser assim mas é assim que está sendo então talvez se te contemplar senão a gente faz o pedido de providências e faz esse também porque eu acho que seria importante que aí não ouvir reiteradas vezes a subcomissão também vai ser não ouvir reiteradas vezes um deputado ou uma deputada da comissão de cultura aí de fato isso é motivo para a convocação e tal e a conversa muda muito então eu acho que seria importante a gente talvez pensar nessa forma até pedir a minha assessoria para bolar com a consultoria temática aqui então para a gente fechar não então faz a consultoria os dois pedidos de providência por favor o da deputada Macaé e o que eu trouxe sim Ariane só uma informação na comissão gestora a gente tem a participação da Ana então seria fundamental técnica de alto gabarito também talvez essa sugestão que você deu de tê-la junto com uma participação talvez formalizada de mais presença talvez criar um sistema acho que seria ótimo unir essas duas questões e já utilizar a presença da Ana e dos mandatos sim e dos mandatos claro perfeito ok então vamos lá então convidar agora para a sua fala o Paulo José de Oliveira para trazer a sua contribuição por favor Paulo obrigado Lohana eu sou lá do centro-oeste de Minas dos pontos de cultura do centro-oeste da rede mineira dos pontos de cultura e sou lá de formigo onde nós temos dois pontos de cultura temos um que a gente está organizando aqui em Belo Horizonte e aqui cumprimentando os mais velhos primeiro a deputada Macaé representando as nossas ânsias as nossas ansiedades deputada Lohana lá do centro-oeste que sempre nos ouve e está com a gente na parte operacional técnica eu quero agradecer a Janaína que também é um ponto de referência nosso que a gente tem na parte operacional dos trabalhos eu queria contribuir aqui com três questões a primeira questão é a deputada Evaristo propõe esse grupo eu queria chamar a atenção seguindo nós temos um conselho estadual de cultura assim como nós temos os conselhos municipais de cultura infelizmente eles são cooptados então o problema é muito político como já foi falado aqui várias vezes então se nós ficarmos criando grupo criando grupo não sei se isso vai ter resultado eu acho que a gente tinha que mudar a forma de se discutir política no estado porque nós temos um conselho tanto estadual quanto municipais onde é tripartite o povo é sempre voto vencido então a voz do povo é sempre vencida está lá o capital de um lado e o estado do outro que não quer cultura então nós seremos sempre voto vencido então tem que mudar essa política e a lei é feita aqui que lei nós podemos propor para mudar os conselhos de cultura que são cooptados pelos municípios e pelo estado que aí só vence aquilo que é vontade do estado e a vontade dos municípios dos mandantes então se não mudar isso aí nós não vamos conseguir mudar nossa condução da política nesse país no estado principalmente então são cooptados pelos mandantes então nós temos que mudar essa lógica tripartite o nosso povo estamos lá só para figurativo é só para assinar embaixo contrariamente a gente aquilo que é decidido torna-se lei mas não é o que não é que a gente quer não é a nossa vontade então é um problema muito sério que a gente tem e cabe a essa casa legislativa olhar por isso mudar essa legislação ela é falha o povo nunca vai ter voz ele sempre vai ser o voto vencido está aqui a presidenta do nosso conselho estadual que pode confirmar essa nossa visão outra questão nós precisamos identificar seja lá dentro do estado que é contra a cultura no governo seja onde for na secretária de cultura quem elaborou esse trágico edital da LPG porque como que se quer atingir o fazedor de cultura lá dos rincões das Minas Gerais com um edital desse excludente totalmente excludente eu não sei com toda a experiência que eu tenho de vários anos em fazer projeto eu não sei como que eu consegui aprovar os projetos porque a dificuldade você tem que debruçar um mês em cima da lei para entender para depois trabalhar ela quer dizer realmente aquilo que foi dito aqui tudo bem que o governo não quer que a gente faça nada ele não quer na verdade esse edital foi para ninguém fazer nada quem tem empresas que tem assessoria técnica jurídica recebe para isso conseguiram fazer ótimos projetos conseguiram pontuações maravilhosas que os pareceristas não tem nem culpa o projeto está lá bem feito mas chega aqueles mal feitos com documento porque a pessoa não tem capacidade a gente não tem estrutura então é outro problema então nós temos que saber identificar quem elaborou o edital quem vai elaborar agora da de Blanco 2 da PAP quem vai fazer o edital nós temos que voltar os nossos olhos para a equipe que vai elaborar esse edital para não repetir o mesmo erro para não dar acesso à população ao edital ele é totalmente excludente o da de Blanco 1 foi até mais tranquilo foi mais a gente percebeu isso mas esse da Paulo Gustavo já com o governo implantado foi para não para que o Estado o fazedor de cultura não fizesse que a gente não tivesse acesso então é outra questão outra questão que eu queria colocar aqui também fugiu aqui mas seria essas duas e tinha uma outra também muito séria que eu queria colocar aqui mas me deu um branco vocês me desculpem é problema sério se a gente não mudar essas lógicas aqui gente não tem como a gente trazer a cultura atona e essa também a política lembrei aqui o que é eu acho que a responsabilidade é nossa dos fazedores de cultura dos produtores culturais que não é só reclamar nós precisamos assim como o governo faz e chega em cada município através das suas associações comerciais seu CDL e está fazendo a política do governo em todos os municípios nós também temos que chamar responsabilidade a todos os fazedores de cultura todos os produtores culturais para dar um jeito de a gente entranhar na política nos municípios e aqui na capital também porque nós somos um grupo de fazedor de cultura no estado que estamos brigando sozinhos estamos fazendo travando uma política sozinhos nós não estamos na transversalidade nós não estamos indo nas outras forças vivas nossas das cidades das comunidades para trazer essa força para mudar a política porque se um governo é eleito é porque ele foi votado e se o povo está votando é porque nós fazedores de cultura estamos falhando nós temos que aculturar o nosso povo e eles enxergarem que o governo ele tem que ser a favor do povo e não contra o povo então essa tarefa é nossa tá bom obrigado aí pelo espaço pela oportunidade e que só tenhamos sucesso aqui com o que puder sair daqui de positivo obrigada Paulo muito obrigada eu fui informada de que o Elvis da Rede Mineira mandou uma mensagem para a Mariana ler ele queria estar aqui presente dos pontos de cultura você está com a mensagem dele aí lá de passar tempo você quer ler a mensagem dele Mari? o Elvis dá para ouvir? o Elvis citou uma coisa que eu acho que é importante realmente a gente mencionar que essa questão de cronograma ela não é um é um problema desse ano porque a lei Paulo Gustavo era para ter sido paga no ano passado e foi votado pela comissão para que não houvesse o adiamento para que não tivesse prejuízo para quem teria projetos para executar no início do ano e aí o Elvis pediu para mencionar inclusive o prejuízo que o ponto de cultura deles teve porque eles tinham o projeto deles era para a Semana Santa e muitos projetos da lei Paulo Gustavo também incluíam blocos de carnaval então seriam para esse período então esse atraso ele prejudica Minas Gerais como um todo no acesso a políticas públicas prejudica o trabalhador da cultura da cultura as pessoas que estão agora numa situação complexa porque como que essa pessoa vai readequar esse projeto como que a pessoa vai readequar esse projeto sendo que não pode alterar o objeto você pode fazer pequenas alterações que não alterem o objeto mas você vai fazer um bloco de carnaval em maio você vai fazer a paixão de Cristo em julho então assim a gente tem esses problemas que tornam mais grave a situação porque não é apenas esse desejo árduo de receber e poder trabalhar mas é de inviabilizar realmente a execução de vários projetos e também é o vencimento das CNDs que as pessoas vão regularizam a vida para poder emitir CND e aí o pagamento não acontece e elas vão ter elas tem que renovar essas CNDs etc e muitas pessoas não conseguem manter o CND as certidões negativas por todo esse tempo porque estão inviabilizadas de trabalhar Lohana a Ariane tinha pedido para poder complementar a fala dela depois da Mariana Ariane pode ir com a vontade é só para reforçar aqui de quão é importante a conversa de quão é importante ter o ministério os escritórios tanto nessa fase como na próxima fase dessas construções e principalmente vou retomar aqui a PNAB que eu estou sendo muito solicitada e a PNAB como vai ser essa execução então a gente precisa de fato ter esse diálogo secult ministério da cultura rede de gestores e sociedade civil muito 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 próximo então inclusive talvez numa próxima audiência sobre a PNAB não sei se está no radar ou se está já proposto mas a gente propôs essa audiência e dizer que a gente precisa de fato inclusive que o ministério nessa questão da PNAB ele seja bem mais direto a gente tem solicitado isso no Conselho Nacional de Política Cultural tem solicitado isso junto a ministra Margareth Menezes e eu peço novamente Ana que você leve essa questão a gente precisa ter tudo muito claro muito definido para que a gente inclusive minimize várias questões então é só para reforçar a importância dessa conexão e só falando sobre a questão dos conselhos você está certíssimo nessa questão a gente achou que a gente tinha um grande avanço em questão de paridade mas na verdade o que está se propondo inclusive na reformulação dos conselhos nacionais o Conecta tem feito essa conversa desse estudo e também inclusive o CNPC dessa de um terço da composição dele ser diferente dessa paridade que hoje nós temos então é uma conversa também para ser feita posterior viu Natália é isso muito obrigada viu obrigada muito obrigada obrigada Paulo eu só por causa do adiantar da hora eu vou passar a palavra para o governo responder e a gente tem algumas perguntas centrais a da Karen sobre a questão das datas exatas de recebimento e ela ainda falou acho importante ressaltar não quero saber dois ou três dias falar de data o Cláudio sobre a questão do SEI a Mariana falou uma coisa que eu acho assim vai ser muito importante ouvir vocês sobre isso como que a pessoa que aprovou o projeto com uma data específica de execução vai resolver a vida dela sem alterar o objeto acho que é isso eu deixei passar alguma a senhora Nancy não trouxe uma pergunta específica a senhora trouxe uma crítica a forma como está sendo conduzida a política de cultura no estado perfeito sobre os impostos acho que já está no site foi colocado no site apenas o edital 7 que é de bolsa que tem imposto todos os outros editais inclusive o edital de premiação não tem imposto então os recibos já estão sendo disponibilizados o 7 também vai ser disponibilizado mas vai ter a dedução do imposto destacada no recibo então quando o pessoal é o imposto de renda então 27,5% aproximadamente pode ser para menos no site tem o mesmo documento que foi disponibilizado na LAB onde tem as alíquotas lá tem a memória de cálculo inclusive com o valor em cima do do valor do prêmio da bolsa desculpa as datas cada processo é um processo então eu não vou conseguir trazer a data efetiva mas foi colocado no site a colinha está aqui os empenhos até 10 do 4 os recibos até 16 do 4 e o pagamento até 25 do 4 então eu sei que não foi isso que você perguntou você perguntou uma data específica e é o que eu trouxe aqui eu não consigo te falar data específica você assinou o recibo hoje você vai receber amanhã todas as 67 pessoas estão trabalhando com esses processos está aproximadamente 40 processos mais ou menos para cada um distribuir então a distribuição ela está acontecendo dessa forma quem já teve o empenho já receberam os recibos já receberam os recibos foram aproximadamente na primeira leva 171 processos os demais por exemplo edital 6 como a gente teve a resposta essa semana dos impostos a gente segurou os recibos então por isso que não recebeu a gente começou a distribuir ontem a liberar esses recibos ontem por conta dessa questão do imposto a gente não poderia divulgar o recibo sem saber qual é o valor efetivo então o pessoal já está recebendo sim tem muitos termos sem assinatura de fato então a gente pede pessoal olha no spam o sei a gente tem mandado em duas caixas tanto do sei só um minutinho que eu só complemento a Ankeriana me lembrou e eu gostaria de fazer isso a gente só avança para a fase do recibo se assinar o termo tem muitos termos ainda que foram disponibilizados como a Mariana trouxe duas horas da manhã no feriado e não foram assinados então a gente tem disponibilizado esses termos e o sei manda um e-mail avisando tanto o termo quanto o recibo e só lembrando é via sei o Prozas não está mandando nenhuma notificação para ninguém então é via sei essa assinatura também é via sei tudo é via sei então assim como o recibo é assinado por vocês após a assinatura de vocês dois servidores precisam assinar atestando aquele recibo e é produzido um outro documento que vai para o financeiro então por isso que eu não posso te falar quem recebeu o recibo dia 27 no dia 28 recebe esse documento por conta desse volume que está para cada um e essa produção de documento que ela acaba gerando um tempo também oi alô ei então eu só gostaria de entender uma coisa beleza as pessoas que ainda não assinaram termos tal a gente todos eles o prazo final é dia 25 mas para aqueles não é isso não sim não eu falo para receber o recurso que vocês estão colocando como prazo final de recebimento de recurso de todos até o dia 25 aqueles que já participaram já fizeram a assinatura dos termos e estão em empenho podem receber antes é essa a minha pergunta entendeu então pode por exemplo entre semana essa semana e semana que vem podem receber sim assim como quem já tinha assinado o recibo recebeu e assinou já está recebendo nós tivemos aí quando a gente trouxe o número de 10% é que do montante final 10% já tinha assinado e começaram a receber como não teve expediente bancário no feriado as pessoas começaram a receber segunda-feira então a partir de ontem já começaram alguns proponentes que já tinham assinado o recibo a receber então o que a gente está falando não é que só vai receber dia 25 do 4 ao avançar assinei o recibo hoje a gente vai encaminhar para empenho e por aí vai então já tem gente recebendo o que a gente está querendo dizer aqui é que não estamos passou essa fase agora todo mundo vai junto não a gente tem feito esse trâmite diário tá então o que a gente não faz o encaminhamento é daquilo que não foi assinado então se o termo não está assinado a gente não pode avançar para a segunda fase aquele termo não é o termo de todo mundo tá então é esse trâmite é essa lógica ah é do Cláudio eu estava inclusive já resolvendo acho que o Cláudio foi embora até chamei ele no whatsapp já porque não havia ele não tinha feito o cadastro não sei então ele estava tentando já entrar não sei precisa ser feito um cadastro tem isso foi dito na live foi explicado também os passos de onde tem mas eu já passei a orientação para o Cláudio no whatsapp com as documentações que ele precisa enviar para que seja liberado o cadastro ele estava tentando fazer o login mas sem o cadastro anterior não tem como mas eu já estou inclusive em conversa com ele aqui no whatsapp para resolver não agora tem a da Nancy e a da Mariana a da Nancy é um geral a da Mariana a da Mariana é sobre as readequações os editais todos eles preveem a readequação da proposta em alguns casos inclusive na live foi dito da questão do carnaval que ele pode fazer a readequação para executar no carnaval seguinte toda essa questão que não vai mudar o objeto então todos os editais preveem cada edital tem o prazo máximo ali de período de execução mas pode haver a solicitação dessa prorrogação e a nova proposta quanto a pergunta da Nancy bastante ampliada é claro que a nossa por exemplo com a implantação da PNAB um dos principais pontos que a gente está tendo cuidado agora é com a busca ativa porque a gente entende que a cultura ainda não instituiu uma busca ativa da mesma forma como a saúde como o SUS e essa é uma construção que se inicia agora que tem que se aprimorar eu acho que eu sei que eu não te respondo totalmente mas é para chegar ao máximo nas pontas onde que estão as pessoas que que por alguma razão estão vulneráveis ao sistema no sentido de não ter acesso ou de não ter uma informação ou um celular que possa se comunicar bom esse é um dos pontos eu acredito que a busca ativa ela é muito importante para o estado de Minas porque é gigantesco nós temos pessoas de extremo valor cultural de manifestações extremamente importantes em lugares muito distantes e realmente essa pessoa ela não está inserida muitas vezes na nossa cadeia então a gente se debruçou em paralelo tem esse andamento da LPG mas ao mesmo tempo outras pessoas inclusive Zé Júnior estavam colaborando no feriado com esse pensamento que vai ser levado para o CONSEC claramente mas é a primeira conversa claro tem que sair da Secult também entender muitas coisas muito caminharíamos com uma boa busca ativa que poderia pensamos em várias formas vamos discutir no CONSEC mas desde pontos de cultura desde chamamento monitoramento das ações essa é uma das possibilidades que já estão no nosso radar mas a gente tem que trabalhar em outras formas também que eu não tenho a resposta agora esse é o primeiro passo eu acho que é uma exigência da PNAB mas é uma exigência também do nosso estado em algum lugar de uma necessidade Natália muito obrigada eu queria agradecer a todos os nossos convidados vou agradecer a todos aqui a Natália a Janaína a Ana Tereza o Fiúza a Cláudia a Ariane a Mariana o Luiz Gustavo todos os convidados também somaram a Carmen a Nancy o Paulo o Cláudio que foi embora todo mundo que acompanhou está sendo uma audiência muito assistida e comentada pelo canal da Assembleia no Youtube e demonstra a relevância dessa pauta não são muitas as audiências que mobilizam dessa forma a sociedade então se está mobilizando dessa forma Janaína e Natália demonstram primeiro a relevância da pauta e segundo o nível do problema acho que a gente sai daqui com algumas respostas para algumas perguntas mas o mais importante é esse compromisso do fazer junto que eu acho que a Macaé falou muito bem para que a gente consiga de fato fazer com que as coisas caminhem e o Paulo fez uma provocação que eu achei justa pensei aqui vamos criar um grupo a Macaé vamos criar um grupo e tal mas é isso a gente tem um conselho estadual de cultura eu acho uma provocação justa esse conselho está sendo a gente tem a comissão elas estão sendo ouvidas da forma que deveriam ser ouvidas estão participando da forma que deveriam estar participando então eu acho que fica fica essas coisas para a gente se comprometer a trabalhar melhor outra coisa que eu acho importante é que assim foi falado na live que a gente pode fazer o que é do carnaval e o que é da semana santa no ano que vem os custos aumentam de um ano para o outro e essas pessoas vão ter aditamento dos seus contratos isso não está previsto então assim como é que faz se você contratava 10 pessoas para alguma produção agora você contrata 8 você contrata 9 então esse BO fica na conta de quem fica na conta do trabalhador fica na conta do produtor não fica na conta da Secult então eu acho que a gente também tem que pensar sobre isso mas pelo adiantar da hora eu agradeço muito a participação de todos as notas tecgráficas vão ser enviadas para o Ministério Público do Patrimônio a gente aprovou vários requerimentos para a Secretaria Estadual de Cultura aqui hoje de Cultura e Turismo então eu acho que a gente tem uma perspectiva importante de ter respostas no papel para além daquelas que foram trazidas aqui agradeço a participação de todos e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convidados e público convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos obrigada